Música Muito bom dia a todos e a todas Hoje iniciamos aqui no auditório da Fundação Penseu Abramo Mais um ciclo de debates em parceria com a Fundação Friedrich Ebert É portanto o primeiro ciclo de debates desse ano De outros que realizamos com enorme sucesso Sobre classes sociais e sobre democracia Esse é o ciclo de debates de um tema novo para nós Que é uma agenda democrática para o Brasil rural Nós temos aqui Para fazer a apresentação Desse ciclo de debates O Thomas que é o diretor da FESA aqui no Brasil E posteriormente nós traremos O professor Renato Maluf Que é professor do programa de pós-graduação De ciências sociais em desenvolvimento Agricultura e sociedade O CPDA E integrante do centro de referência Em segurança alimentar e nutricional Ambos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Nosso companheiro Arnoldo de Campos Que é o secretário nacional de segurança alimentar E nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome E a Alessandra da Costa Lunas Coordena a Secretaria de Mulheres da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura A Alessandra não está aqui conosco Vai fazer a sua contribuição através da internet E é um problema de agenda Como ela tem que estar às 5 da tarde em Santarém Se ela viesse até São Paulo não conseguiria pegar o barco Então esse é o formato que a gente pretende manter Nesse ciclo de debates Sempre é uma participação de alguém do governo Do movimento social E um companheiro como o Renato Que se dedica à pesquisa e o tema A pesquisa e o estudo sobre os temas em pauta Essa iniciativa da Agenda Democrática para o Brasil Rural Foi um convite que a fez Fez a Fundação Terceira Abramo Para iniciarmos essa investigação Esse debate Que ao fim nós pretendemos Como nas outras oportunidades Ter um documento Um livro E uma expressão pública do que foi acumulado Em várias formas de mídia Esse nosso debate com os demais É transmitido pela TVFPA Então ele ficará Ele é gravado Também ficará disponível nos nossos sites A partir dos próximos dias E espero que todos e todas Possam aproveitar com interesse Como nas demais oportunidades Essa que vai ser sem dúvida Uma importante jornada Para um tema tão importante para o Brasil Que é o desenvolvimento De uma agricultura saudável O desenvolvimento de uma agricultura sustentável O desenvolvimento de uma agricultura Que favoreça o bem-estar De todos e todas Que convivem nesse mundo Eu vou passar então Para o companheiro Thomas Para fazer a abertura Em nome da FES Muito obrigado, Joaquim Bom dia a todos E um bom-vindo Também em nome da Fundação Fritjivat Estamos muito contentos Por iniciar hoje novamente Um ciclo de debates Em parceria com a Fundação Fritjivat Acho que temos já boa experiência Com essa parceria Junto com a Fundação Fritjivat Para debatir temas de importância Bom Agradecemos novamente a hospitalidade E a boa cooperação E agradecemos obviamente também A nossos convidados Que hoje nos acompanham Para dar início a esse debate Mas gostaria de falar um pouquinho Só pelos motivos Por que iniciamos um debate Sobre o tema rural Acho que é óbvio Que a agricultura Tem um papel importante Na economia brasileira Tive um papel importante Para o crescimento Dos anos passados E obviamente também Para garantir A segurança alimentar Mas é óbvio também Que enfrenta hoje Alguns desafios E gostaríamos de falar também Nos próximos debates Hoje e também Nos próximos debates Que vamos a organizar Jorginho já falou disso Que este ano ainda Temos previsto Dois debates Mas no ano que vem Vamos a retomar o tema E continuar os debates E esses debates Queremos também falar Sobre os desafios E isso no contexto internacional Que nos obriga A pensar sobre Também A relação entre Desenvolvimento rural E desenvolvimento da agricultura E a sustentabilidade ecológica Isso acho que é um reto importante Um desafio importante E se falamos Sobre sustentabilidade ecológica Não podemos olvidar Também outras dimensões Da sustentabilidade Que são A sustentabilidade social E econômica Então Nosso interesse É Reflexionar sobre Esse triângulo De dimensões Da sustentabilidade E ver em que medida Se pode enfrentar Os desafios Da agricultura brasileira Neste contexto É mais ou menos O motivo Para lançar Esse ciclo de debates E estamos Novamente Muito contentos Que já No primeiro debate Temos aqui Três debateadores Que têm Muita experiência Para aportar Nesses temas Novamente Agradecemos A Fundação P.C. Obama Joaquim Que foi uma pessoa clave Para encaminar Este processo E vamos Esperar Os resultados De estes E futuros debates Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Tomas Por palavras Tão simpáticas E vamos Passar então Ao nosso primeiro Primeiro debate Do ciclo Vamos passar A coordenação Do trabalho Ao Gonzalo Eu e Thomas Vamos nos retirar Vocês aguardem Um minutinho Bom Para ir situando Um pouco O debate Nós Temos organizado Esse ciclo Uma série De Seis Da produção práticas, até um certo ponto, pioneiras ou novidosas em termos de práticas, mas também em termos conceituais. E nesse sentido é fundamental, porque obviamente também tem muitos desafios na frente, sobretudo no contexto de crise que o país enfrenta, que foi de fato precedido pela crise global dos preços dos alimentos e tal, e isso tem um impacto não só na população que produz os alimentos, mas também no consumidor. Então, eu vou propor uma coisa para os panelistas que começar, por algum de vocês, até nós conseguirmos estabilizar a conexão com a Alessandra. Te peço, Renato, para começar com o nosso ciclo. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e todos. Eu queria começar com uma saudação à Fundação Fredy Shebert e à Fundação P.C. Abramo por lançar esses cinco debates, que não só é importante, como é mais do que oportuno para o Brasil. Acho que nós carecemos de um debate mais sistemático com essa perspectiva de construir uma agenda democrática para o Brasil rural. Então, parabenizo a FEIS, que inclusive já nos apoia de maneira importante, ao nosso grupo de pesquisa nesses temas, e parabenizo a Fundação P.C. Abramo. Ao mesmo tempo que eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, ao lado do companheiro Arnoldo, da Alessandra, e poder desenvolver com vocês esse tema. Eu preparei uma apresentação, em conjunto com a Lidiane da Luz, que é assistente de pesquisa lá no centro, para abordar a questão dos sistemas alimentares e o desenvolvimento rural sustentável no Brasil. Na verdade, é uma apresentação que reflete minha dupla inserção nesse tema, como acadêmico, que se dedica a esses temas já há muitos anos, mas também como militante social que sou nesta área, particularmente com minha atuação no Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, e no Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Nós vamos ter a projeção da apresentação? A apresentação, enquanto ele carrega, eu organizei a apresentação em três grandes tópicos. Um primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema alimentar, principalmente para destacar a existência de dinâmicas conjuntas de integração e diversidade no Sistema Alimentar Nacional. Em segundo momento, eu vou tratar de algumas abordagens que têm uma perspectiva socioespacial. Não, é a primeira. Esse, aí o dois. Pode passar. Mais uma. Aí. Em segundo lugar, eu vou tratar de quatro abordagens agroalimentares que têm uma perspectiva socioespacial. Uma abordagem de cadeias, de construção de mercados, redes sociais, de programas públicos. E, por fim, vou apresentar um conjunto de questões que procuro estabelecer essa relação entre a questão alimentar e o desenvolvimento rural. Pode passar. Próximo. Primeiro, nós temos, acho que devemos começar por abordar, por mencionar ou tratar das possibilidades e alguns limites da abordagem sistêmica, que fala de sistema alimentar, do enfoque sistêmico. Sem dúvida nenhuma, o enfoque sistêmico nos ajuda a entender, de um lado, que tudo que liga a respeito aos alimentos, eles são atividades que têm uma interdependência entre si. E essa interdependência entre as várias atividades relacionadas com produção, distribuição e consumo de alimentos, elas implicam em alguns fluxos de determinação, que eu vou explorar mais adiante. Mas o sistema também carrega a ideia de coordenação dessas atividades. Porém, coordenação que pode se dar por diferentes naturezas. Eu posso ter coordenação a partir, digamos, da ação pública, eu posso ter coordenação na forma de agentes privados que têm poder de coordenação de mercado das atividades, como são, por exemplo, as grandes corporações. Porém, é importante assinalar que, quando se fala de sistema alimentar, dois aspectos não podem ser esquecidos. Primeiro, um sistema alimentar, ele se reproduz com hegemonias e contra-hegemonias. E, em segundo lugar, dizer que existe um sistema alimentar não significa desconhecer que no interior desse sistema existem dinâmicas que são contraditórias. Então, a abordagem sistêmica nos ajuda a pensar em interdependência e coordenação, mas ela não significa desconhecer a coexistência de hegemonias e contra-hegemonias e dinâmicas contraditórias. De todo modo, quando se fala de sistema alimentar, se está querendo falar da interação e das relações de eliminação entre as esferas da produção, distribuição e consumo de alimentos. O sistema alimentar global, quando se pensa no sistema alimentar no âmbito global, primeiro, é possível afirmar que existe um sistema alimentar global, organizado globalmente. Você consegue defini-lo, caracterizá-lo globalmente. Algumas das suas manifestações estão no modelo agrícola, quer dizer, a prevalência de um certo padrão técnico, conhecido como Revolução Verde, da intensificação da produção, da produtividade, mecanização intensa, uso de agrotóxicos, etc. É possível identificar a presença de grandes corporações tradicionais, transnacionais, com enorme poder de determinação dos padrões, tanto de produção quanto de consumo e de circulação, uma enorme incidência sobre o comércio internacional, e essa é uma terceira característica da existência de um sistema alimentar global, é justamente o papel crucial que cumpre nesse sistema de comércio internacional, com vários aspectos críticos associados a ele, que a gente pode tratar ao longo aqui da nossa apresentação. No sistema alimentar global estão os estados nacionais, alguns com uma importante, uma forte capacidade de determinação das condições internacionais, pensem, por exemplo, na política agrícola americana, na política agrícola europeia, na atuação do Japão como grande importador. Então, os estados nacionais cumprem um papel importante na caracterização do que é esse sistema alimentar global, e as tendências do consumo passam, por esses fluxos do sistema alimentar global, algumas tendências prevalecentes do consumo de alimentos, mas é também do interior desse sistema que passam as dinâmicas de diversificação. Então, quando se fala em sistema alimentar, primeira questão, mesmo reconhecendo que existe um sistema que se organiza, inclusive, globalmente, assim como é possível falar no sistema alimentar nacional, é muito importante ter em conta que, na verdade, o que você tem é a coexistência de sistemas alimentares, mais do que um, não é? Mas eu repito, sistemas alimentares no interior dos quais nós vamos perceber a presença de dinâmicas hegemônicas e contra-hegemônicas. E um ponto que eu queria chamar a atenção, que acho que é importante para o nosso debate, é que no sistema alimentar coexistem dinâmicas que vão na direção da integração, portanto, da padronização, e dinâmicas que vão na direção da diversificação. Elas coexistem no sistema alimentar. A pergunta importante para nós, sobretudo para aqueles que olham essa questão a partir do rural e da agricultura, é por onde que você identifica a diversidade alimentar? É possível fazer essa identificação por pelo menos duas entradas. Uma entrada é pelo consumo. Então, é muito comum a discussão do consumo alimentar que vai, a partir do consumo, identificar tendências de diversificação, mas também tendências de padronização, que são muito poderosas pela propaganda, pelo papel das grandes redes de distribuição, da indústria alimentar. A outra forma de olhar a diversidade é pela esfera agrícola, onde a gente vai discutir os modelos de produção, a padronização da produção em grande escala, monocultora, versus uma produção diversificada. Essa é uma outra entrada. E a primeira grande questão que eu queria deixar para o debate é como é que interagem essas duas entradas. Acho que esse é o nosso grande desafio. Como pensar a questão da diversidade e da integração a partir da entrada pelo consumo e da entrada pela agricultura. Elas interagem, mas eu acho que nem sempre a gente tem claro como pensar essa interação. Podia passar o próximo, por favor? O próximo. No caso do sistema alimentar no Brasil, o Brasil é um país que se caracteriza, como todos sabemos, por uma elevada diversidade, tanto em termos socioespaciais, quanto em termos culturais, quanto em termos naturais. São vários biomas, são várias identidades, uma diferença regional muito importante. A esfera agrícola brasileira, como em outras partes do mundo, ela é uma fonte de diferenciação. E como que a gente poderia tratar? Primeiro, nós temos consagrado no país um recorte sociopolítico que diferencia a agricultura familiar da patronal. Por que eu digo que é um recorte sociopolítico? Eu, na verdade, sempre argumento que a agricultura familiar camponesa é uma categoria sociopolítica. Porque, primeiro, é um recorte que se faz da agricultura brasileira com um critério essencialmente social, que vem no final dos anos 90, aliás, por demanda dos movimentos sociais do campo. Portanto, é um recorte que diferencia, segundo um critério social, os modelos de agricultura. E, ao mesmo tempo, é uma referência política, porque se trata de uma diferenciação que tem, entre outros objetivos, a disputa de recursos públicos. A disputa por políticas públicas. Porém, é muito importante considerar que são duas categorias de agricultores, não são dois mundos separados. São duas categorias de agricultores que têm complementaridades e conflitos. E representam dois ou mais modelos de agricultura. Eu vou voltar a isso mais adiante. Já é bastante frequente ouvir-se nos debates que mesmo a categoria de agricultura familiar, se pensada como um todo homogêneo, já não dá conta de tratar da realidade que é muito heterogênea, mesmo no interior desta categoria chamada agricultura familiar. O fato é que nós temos a agricultura familiar e camponesa, como eu disse, como uma categoria sociopolítica. É um conjunto muito heterogêneo. Acho que a gente deveria falar de agriculturas familiares, no plural, e que pode ter trajetórias distintas. É possível, no interior da agricultura familiar, identificar trajetórias de tipo mais empresarial e trajetórias de tipo mais familiar ou camponesa. Do outro lado está a agricultura patronal. Aí, nesse caso, enquanto a agricultura familiar é, do meu ponto de vista, uma categoria sociopolítica, a agroregócio é uma categoria política ideológica. Ela é uma categoria que organizam, um setor, tem uma incidência ideológica muito importante. e ela reflete, em larga medida, uma antiga tradição agroexportadora do Brasil. Talvez a característica mais permanente na história do Brasil é a presença da grande produção exportadora. O agronegócio brasileiro costuma se apresentar como um garantidor da segurança alimentar global. E essa é uma discussão da qual não se pode fugir, complexa. mas, nós todos sabemos que a agricultura patronal não se dedica exclusivamente à exportação, ela tem um papel no abastecimento interno. E essa é uma das questões que eu queria levantar para a discussão. Ela representa, ela é parte de uma disputa que eu acho que existe na sociedade brasileira entre concepções de abastecimento. Se a gente olhar desde a esfera agrícola, o que nós vamos identificar no Brasil é uma combinação crítica de dinâmicas fortes de integração com grande diversidade socioespacial, cultural e natural. Então, nós vamos ver a coexistência de cadeias agroalimentares que são nacionais, mas, na verdade, são internacionais, não são só nacionais, que são cadeias integradas, que são fonte de padronização do consumo e da produção, facilmente identificável, no caso da soja, no caso mesmo do milho, da pecuária, mas estão também um canal de difusão do diverso. E isso é uma coisa bastante curiosa. As redes de distribuição vêm tentando entrar, e o fazem, no campo da diversidade alimentar, se tornando elas um canal de comercialização de produtos diferenciados. Mas, de fato, a principal manifestação da diversidade se dá nesses circuitos agroalimentares locais, territoriais, étnicos, que eu vou trabalhar com mais detalhes. A próxima, por favor. Com relação à produção agroalimentar no Brasil, essa, na verdade, é uma pesquisa em curso, que eu ainda não consegui recolher os dados que fundamentem isso que eu vou dizer agora, embora seja bastante provável que assim seja, talvez o Arnoldo tenha alguma outra informação a respeito. Primeiro, nós temos uma tendência no Brasil na direção da produção agroalimentar de média e grande escala. Essa tendência significa maior capitalização que quase sempre traz consigo maior especialização produtiva. Eu tenho tentado me dedicar a dois casos emblemáticos que dizem respeito a alimentos básicos, que são os casos do arroz e do feijão, onde você já tem um processo de concentração na produção importante, inclusive espacial, no caso do arroz, e que ainda carece de uma avaliação. Como eu disse, eu mesmo ainda estou recolhendo informações para tratar disso. Essa tendência na direção da produção de grande escala, ela tem reflexos importantes no perfil da agricultura familiar, tem reflexos sócio-espaciais, porque ela se manifesta também numa redistribuição espacial da produção de alimentos no Brasil, que está nos faltando a ferir melhor, e na dieta alimentar, obviamente. Uma questão que para mim é particularmente grave é que a redistribuição espacial que nós temos no Brasil da produção de alimentos, ela vem se dando basicamente sob uma lógica essencialmente privada de busca de rendimentos alternativos, diferenciados, não há, eu não vejo pelo menos nenhum sentido mais, digamos assim, público de acompanhar essa redistribuição. De repente, constatamos que 70% da produção de arroz vem do Rio Grande do Sul, isso do arroz consumido nacionalmente, e somos um povo que consome muito arroz, todo dia, quase toda refeição, 70% vem de única região do país e estamos quase que exclusivamente consumindo uma única variedade de arroz, por cima de todas as variedades regionais. isso aconteceu sem que ninguém dissesse nada, foi uma decorrência natural do processo de superioridade técnica do arroz irrigado e assim por diante, como se tudo fosse lógico, lógico, inevitável e incontornável. Algo parecido está acontecendo no feijão, do ponto de vista da caminhada da produção na direção de produtores mais capitalizados, de fato, a gente até pode dizer que a agricultura familiar, como sendo de uma família, ela continua muito presente na produção mesmo dos alimentos básicos, mas a pergunta é que agricultura familiar é essa? Na verdade, ela é familiar porque ela é conduzida por um casal, talvez com um filho, toda tecnificada, especializada, etc. A agricultura familiar que a gente diz que é fonte de diversidade alimentar é a agricultura familiar diversificada. Então, eu estou me perguntando o seguinte, será que estamos caminhando para um modelo muito parecido em alguns aspectos com o europeu, sobretudo da França? Será que nós estamos caminhando para um modelo onde os alimentos chamados de básicos, ainda que a gente precisa discutir o que é básico, os alimentos básicos estão vindo de uma agricultura familiar ou não, porém mais capitalizada especializada e produtos que circulam por cadeias com amplitude maior. No caso do arroz, por exemplo. Se 70% do arroz vem do Rio Grande do Sul e se come arroz no Brasil todo, eu posso supor que o arroz do Rio Grande do Sul caminha pelo Brasil todo. As posições são meio óbvias, né? Então, que combinação seria essa? Uma combinação em que os alimentos básicos vêm de uma agricultura mais capitalizada que pode ser familiar ou não, familiar naquele sentido que eu disse, conduzido por uma família mas totalmente tecnificada, especializada, etc. Enquanto que a agricultura familiar, essa diversificada que nós valorizamos, que seria uma fonte de um desenvolvimento mais sustentável, etc., a ela restariam os produtos diferenciados e típicos, não é? Produtos territorializados, étnicos, culturais, etc. Isso é uma combinação possível. Eu não estou fazendo aqui nenhuma afirmação de condenação de agricultores familiares que vão na direção da capitalização, né? Não se trata disso, mas se trata de se perguntar se é essa a combinação que a gente quer. E, aparentemente, é essa uma combinação que está se construindo. Se vocês olharem a retórica que orienta o Ministério da Agricultura, que é o ministério onde estão, sobretudo, os grandes, a retórica hoje do Ministério da Agricultura é nós vamos garantir os alimentos dos brasileiros. Quando, na verdade, a gente estaria acostumado a ouvir isso vindo do MDA, né? Onde está a agricultura familiar e a reforma agrária. Então, isto faz com que os alimentos e as escolhas em termos de estratégia de abastecimento guardam uma estreita conexão com o desenvolvimento rural. Tema desse ciclo. Essa conexão nos leva a discutir questões de descentralização, de diversidade, de alimentação adequada e do meio ambiente. O próximo, por favor. Nós podemos identificar, e eu vou voltar a esse ponto mais adentro, nós podemos identificar que existem algumas abordagens agroalimentares onde, isso que eu estava dizendo, descentralização, perspectiva socioespacial, diversidade, elas aparecem. E isso é muito importante porque a minha apresentação vai na direção discutir as estratégias de abastecimento. E se nós estamos falando de sistemas alimentares descentralizados e diversificados como um instrumento importante de um desenvolvimento sustentável, é preciso que a gente saiba como é que você identifica esses sistemas alimentares descentralizados, como é que você chega neles. Você tem pelo menos quatro abordagens que é possível identificar, tanto no meio acadêmico quanto na política pública. A primeira são essas abordagens que justamente mostram as cadeias integradas e os circuitos regionais ou locais. Nesse caso, interessa a dimensão espacial das relações mercantísticas que os agricultores têm. Então, eu estou entrando pela agricultura. Eu não vou fazer aqui uma análise, uma abordagem sobre consumo, que é outra maneira de entrar, que exigiria uma discussão própria. Então, se vocês, eu coloquei aí um diagrama, você pode passar o próximo, por favor, para um pouco caracterizar isso. A agricultura familiar, ela tem uma característica que é a de manter relações mercantis múltiplas e simultâneas e diferentes ao mesmo tempo. É um engano quando se pensa em cultura familiar como se fosse numa relação única, especializada. Ela mantém múltiplas relações. Então, esse diagrama é para tentar caracterizar ou ilustrar como que um mesmo agricultor familiar mantém simultaneamente relações com cadeias integradas e com circuitos regionais. Basta pensar uma conformação muito comum no Brasil, sobretudo no centro-sul. Uma família que tem uma lavoura de soja, está ali naquelas cadeias integradas que vai para o circuito nacional e internacional. Tem uma produção de leite que entra para os laticínios, vai para o integrado. Tem um aviário que vai pelo integrado também, pelo circuito nacional e internacional. Ao mesmo tempo, tem um leite que ela usa para fazer queijo derivados lácteos que vai para o circuito regional. Ela pode ter um pomaro onde ela faz doces e compotas que vai para o circuito regional. Ela pode ter alguns porcos de onde sai uma carne ou sai um torredo que também vai para o circuito regional. Isso é uma família. Uma família com um casal, um filho do sul do Brasil. Faz isso com muita tranquilidade. Então, é uma família que ao mesmo tempo se relaciona com as cadeias integradas e com os circuitos regionais. E serão tão mais complexas as relações mercantistas que ela mantém, quanto mais diversificada ela for. Então, volta um pouquinho no anterior. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Você tem uma maneira de olhar a diversidade por essa da dimensão socioespacial das relações mercantistas e perceber que na agricultura familiar esses vínculos mercantistas coexistem e às vezes conflitam entre si. conforme... Por quê? Porque a família rural tem que escolher o uso alternativo de recursos que ela vai fazer. Quanto mais ela for na direção de uma especialização, mais ela se vinculará a cadeias integradas menos recursos para a entrada regional. É uma espécie de troca entre as duas. O fato é que um apoio a sistemas alimentares descentralizados e a uma agricultura familiar diversificada tem que considerar que são múltiplos os vínculos. Eu estou insistindo nisso porque é muito comum análise de cadeias que fatiam a unidade familiar rural como se ela fosse produtora de um bem. Assim faz o crédito bancário, por exemplo, que é uma limitação do crédito bancário. O crédito bancário financia um bem. Difícil você enfiar na matriz um banco uma propriedade diversa. O Memiliá até tentou uma época com aquele crédito do Pronafio chamado de restituição produtiva, que é ela tentar financiar o conjunto da propriedade na sua diversidade. Saltando dois slides, a segunda abordagem é essa que fala da construção social de mercado pelos agricultores familiares. Todos nós sabemos que existe um processo de segmentação de mercado de alimentos, a agricultura familiar participa disso, uma segmentação por diferentes razões, teríamos que entrar em uma sessão de consumo para falar em mais detalhes, mas é, nesse caso, você vai olhar os sistemas diversificados a partir da inserção em mercado segundo a natureza do produto. Alguns chamam isso de mercado de nicho. Então, são os orgânicos, agroecológicos, produtos típicos, culturais, biomas. Nós temos o famoso caso dos queijos artesanais de letra e cru, da canastra e do serro, que é um processo muito interessante de discutir, de um reconhecimento institucional legal, um impulso que recebe pela gastronomia, mas um enorme milenco de desafios que tem a começar da legalização do leite cru. Então, essa maneira de olhar os sistemas alimentares descentralizados pelo lado da diferenciação dos mercados segundo a natureza dos bens, tem que ver com segmentação de mercado e é um fenômeno de construção de mercado. Não é suficiente falar de inserir os agricultores no mercado como se existisse um mercado dado. São mercados que se constroem e é um desafio a construção de mercado. Pela organização dos produtores, assistência técnica, o ajuste das normas, comportamento dos consumidores, formação de imprensa, etc. Eu vou, o próximo, vou correr um pouquinho mais porque meu tempo já está quase estourando. A terceiro enfoque é quando você olha a inserção dos agricultores através de redes sociais. Neste caso, redes sociais, alguns usam a expressão circuitos de proximidade. Para dizer o quê? Neste caso, interessam mais as relações sociais do que a distância física, mesmo que sejam em circuitos longos. Eu acho que o principal exemplo disso é a Ecovida, a rede de agroecologia é a Ecovida. eles trabalham com relações sociais, com vínculos sociais, referência de solidariedade, cooperação, etc., cobrindo uma área geográfica que pega os três estados do Rio Grande do Sul, do Sul do Brasil, e mais o Sul de São Paulo. Uma parte de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso é uma rede. Isso é um sistema descentralizado. Mas a relação é mais social do que espacial no sentido estrito do agricultor que consegue se relacionar com o comércio mais próximo. Na verdade, são grupos de agricultores, consumidores técnicos, inclusive ONGs, que constroem redes a partir de laços sociais. Que eu acho que é um exemplo muito interessante de um outro tipo de abordagem. Por fim, outro, por favor, o próximo, a visão dos programas públicos. Nós temos programas públicos no Brasil que são territorializados. eu não diria que nós temos programas territoriais, porque eu acho que não temos. Podemos debater depois com o Arnoldo para ver. Acho que nós temos, são programas territorializados. E ensaiamos algo de programas territoriais naqueles planos dos coletivos do território rural, que até onde eu sei estão meio devagar. Havia uma ideia de fazer um plano de safra territorial. mas o que nós temos são programas públicos implementados de forma descentralizada e alguns com uma visão territorializada. Isso é o que nós temos. Já sabemos que o principal mecanismo usado são as compras públicas, os chamados mercados institucionais. Não preciso me estender aqui, provavelmente o que o Arnoldo deve falar um pouco sobre isso também. São bastante conhecidos, duas pérolas que a gente criou nesse passado recente. Um deles é o PAA, o pai dessa história, que é o Programa de Acrescimento de Alimentos da Agricultura Familiar, que, desde a sua origem até hoje, sobretudo, alguns desafios importantes relacionados com a organização dos agricultores, a concorrência do mercado privado, a pressão política jurídica em cima do programa, recessões orçamentárias mais recentes. Mas tem uma questão do PAA que eu sempre gosto de levantar para a discussão, que é a seguinte, qual é a nossa visão sobre o PAA? Ele foi concebido originalmente para lidar com agricultores pobres e conectar agricultores pobres com populações com dificuldade de acesso. Em alguns momentos, eu tenho a impressão que o PAA aparecia nos debates como um fim em si mesmo. Isso me incomodava. como que você faz para que o PAA não deixe de cumprir o seu papel primeiro e fundamental de alavanca, não é para resolver problema de cadeia nenhuma, é para alavancar produtores mais pobres e conectá-los através de arranjos locais. Um modelo muito interessante. Mas como que o próprio significado do PAA seria mais pleno se conseguíssemos articulá-los, por exemplo, com estratégia de abastecimento. Como existia um exemplo no Brasil. No caso do PNAE, o PNAE acabou ganhando alimentação escolar, ganhou mais notoriedade pelo seu volume, pela sua importância, etc. As portas que abriu foi o PAA, de como fazer. E o PNAE, felizmente, se expandiu na sua nova forma após 2009, após a reforma, alimentação escolar como direito, a compra local, o apoio à diversidade, etc. Todos conhecemos, então, os desafios relacionados com regularidade, qualidade, competição no mercado privado, preços, etc. Mas tem um aspecto do PNAE que também eu queria chamar muito a atenção, que vai além da famosa merenda escolar. É o PNAE indo além da oferta de merenda. É o PNAE associado com educação e o PNAE associado com equipamento escola, que eu acho que nós subestimamos o equipamento escola no Brasil. Escola é o equipamento mais capilar, público, mais capilar que nós temos, acho que é mais capilar que a saúde, inclusive. E ela pode, deve ser um equipamento que vai além de dar aulas. E eu sou um professor, não é que eu estou subestimando dar aulas, não. O Conselho fez um debate recentemente, o Arnoldo vai lembrar, levamos lá uma ou duas experiências absolutamente encantadoras onde agricultores junto com diretores de escola, professores, constroem atividades que valorizam tudo isso que nós estamos falando aqui a partir do equipamento escola, com a comunidade, etc. Para finalizar, próximo, eu vou levantar um par de questões aqui para deixar para debate sobre questão alimentar e desenvolvimento rural. Primeiro, sistemas alimentares, abastecimento e agenda rural. eu não tenho nenhuma dúvida, espero que concordem, também não é nenhuma grande novidade que eu vou dizer, mas é muito importante reafirmar. Os alimentos e alimentação são uma referência incontornável na atualização da agenda rural agrária do Brasil. Incontornável. Tem algumas referências. A ideia da alimentação adequada e saudável. O Conselho está fazendo a sua conferência nacional semana que vem sob o lema comida de verdade no campo e na cidade. Tem uma questão de cidadania e de bem-estar aí envolvido. É tão importante na atualização da agenda rural que eu sempre dou esse exemplo. Nós passamos anos criticando o modelo do agronegócio, da concentração, da monocultura, do agrotóxico por argumentos ambientais. Digamos que tivemos escassos êxitos. A crítica a esse modelo que está vindo pela saúde ela é muito mais potente. Muito mais potente sobre o modelo. Tanto é que está fazendo o agronegócio se mover por conta dos danos à saúde, do consumo de alimentos com agrotóxico, etc. Tanto essas questões de bem-estar, cidadania, saúde são centrais e o que reforça a ideia de que os alimentos são referência incontornável na atualização da agenda. Segundo, estratégias de abastecimento alimentar e conformação do panorama agrícola e rural. discutir estratégias de abastecimento recorrendo às referências da soberania e da segurança alimentar adicional, direito humano à alimentação é crucial para a conformação do panorama agrícola e rural. Uma visão descentralizada amplia as possibilidades de ter uma cultura familiar diversificada. Sem condená-los à precariedade, porque às vezes a gente, e às vezes de uma maneira até não desejada, a gente acaba formulando as coisas de tal maneira que parece que você está condenando os agricultores familiares à precariedade, à pobreza, à baixa renda, não é isso? Mas, se quisermos uma permanência dessas pessoas, dessas famílias do campo em condições dignas, estratégias descentralizadas favorecem essa visão. E também não vejo muito futuro sem a construção de alianças entre produtores e consumidores. De fato, a alimentação é uma fonte, já se demonstrou em várias oportunidades, que a alimentação é uma fonte de legitimação da agricultura familiar diversificada, legitimação social e reconhecimento pelas políticas públicas. O próximo, por favor. segundo ponto, sistemas agroalimentares descentralizados, eu já disse, é preciso que a gente desenvolva métodos e foques que sejam capazes de identificar, delimitar ou mesmo reconhecer e construir sistemas alimentares. Vários, quatro verbos, nesse caso. Não é um único método que nos permitirá fazer isso, será preciso combinar. É preciso combinar métodos e referências. Por exemplo, você pode ter produtos que conformam um sistema. O queijo da Serra da Canaça, por exemplo. É um olhar de produto. Você pode ter produtores de bens alimentares com potencial para construir sistema. Ou os produtores afiliados à rede Ecovida, por exemplo. Ali não é um produto, são produtores. E o modelo da agroecologia, no caso. Biomas, é uma outra maneira de você caracterizar. É um sistema específico, ou a rapadura, da região da Paraíba, que eu esqueci o nome. Então, na verdade, a identificação desses sistemas vai exigir uma combinação de métodos. Eu, atualmente, estou tentando desenvolver uma... refletindo aí uma discussão internacional, essa ideia de sistemas alimentares territorializados. Usar a referência territorial na construção dos sistemas, que talvez nos permitam reunir melhor sobre o foco territorial essas várias referências. Três, coexistência de dinâmicas distintas. Desde o início, eu disse que no sistema alimentar você tem a coexistência de dinâmicas distintas que têm tensões entre elas, que podem comprometer ou dar espaço para esses sistemas alimentares descentralizados. é preciso olhar como que essas tendências repercutem nos estabelecimentos e no âmbito do território. Dos estabelecimentos, eu já falei, quando você tem uma tendência de integração muito forte, puxada pelas grandes corporações, por exemplo, pela indústria alimentar, que induz os agricultores na direção da especialização, isso é um impacto, às vezes, é um caminho sem volta. E no âmbito do território. Acho que temos orientações conflitantes, das políticas públicas, já sabemos, o governo é bastante heterogêneo nesse campo, tem orientações conflitantes. Eu diria que o que precisamos é uma combinação de regulação das cadeias integradas com promoção de sistemas descentralizados, se eu pudesse resumir. Quarto ponto, integração, os três últimos pontos, já estou terminando. Integração, competitividade, exclusão social. Há uma importante, há importantes desafios relacionados com a reprodução econômica da agricultura familiar e camponesa diversificada. Uma vez, eu escrevi um texto que eu falei da armadilha da modernização. O que era a armadilha da modernização? O que eu queria dizer com aquilo? Eu queria dizer o seguinte, a modernização, nesse sentido, especialização, tecnificação, ela pode representar a redenção de indivíduos. Uma família que fica melhor, é só você ir no sul do Brasil que você vai ver isso. Família integrada tem uma condição diferenciada em relação a não integrada. Então, ela pode representar a redenção de indivíduos, mas pode comprometer a reprodução do grupo social como tal. E a razão é uma só, é bastante simples, não precisa de tanto produtor assim para produzir alimentos, conforme o modelo que você siga, conforme a dieta alimentar que você tem. Qualquer país do hemisfério norte alimenta e exporta com 2%, 3% da população empregada no campo. Não precisa de tanta gente. Então, é mais do que uma questão econômica, é uma questão de projeto de sociedade. Por isso que debater uma agenda democrática para o Brasil rural é fundamental. Nós estamos falando de projeto de sociedade. Posso dar argumentos econômicos que, como os colegas mais conservadores dão, para dizer que isso tudo nós estamos falando é absolutamente inviável economicamente, não tem nada que ficar discutindo isso, tem mais é que tomar o rumo da tecnologia na especialização e pronto, teremos menos gente no campo, mas de melhor condição. Talvez seja verdade. Talvez seja. O que vai acontecer com o resto é uma discussão que a economia como mencionou já há muito tempo, ela separou a discussão de eficiência com a equidade. Diz assim, o problema da economia é eficiência, a equidade é problema de sociologia, política social e tal. Descolou. Uma discussão de eficiência econômica estrita vai me dizer que um produtor especializado tem que ficar é mais eficiente sob certos critérios. Já uma outra visão de eficiência e de equidade vai me dizer que não. Então, isso aí é uma escolha. Quinto, atores sociais e espaços interativos, a construção de sistemas alimentares descentralizados, ela pode e deve estar articulada com uma discussão de desenvolvimento rural e territorial, principalmente naquela linha de construção de planos e programas territoriais. Isso é uma discussão que se pode fazer. E a última, é um papel fundamental da informação. Informação, conhecimento ou reconhecimento e educação alimentar. Eu acho que o governo brasileiro lançou duas publicações que eu considero da maior relevância. Uma é os alimentos regionais brasileiros, a outra é o guia alimentar para a população brasileira. Duas publicações da maior relevância. Por quê? Porque elas, ao mesmo tempo que elas reconhecem a existência da diversidade ou organizam o conhecimento a respeito e orientam a população, isso, para mim, é um componente chave de qualquer estratégia de construção de sistemas descentralizados. Põe a última só para fazer uma propaganda no meu centro. Não, a última. Que é onde a gente desenvolve essas pesquisas. então, desculpa ter saído um pouco do tempo, mas eu agradeço muito a possibilidade. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Renato. É um início instigante do nosso ciclo, com essa sua primeira fala, que pinta bem o panorama ao mesmo tempo que os desafios e as polêmicas das quais participa a sociedade. gostaria de informar a vocês que estão nos acompanhando que tivemos 400 e 30 acessos nessa primeira meia hora e eu acho que tem interesse evidenciado pelo nível de acesso na problemática e vocês que são nossos convidados e palestrantes. Também quero agradecer os que estão aqui me chegam um novo dado que é 648 acessos estamos bem muito bom o interesse é alto então eu agradeço também os que estão acompanhando aqui ao vivo e essa participação alta está nos informando do interesse e do debate que logo mais vamos ter. Gostaria avisar também que por motivos de estabilidade na conexão com a Alessandra desistimos ela já deve estar no aeroporto em uma agenda em Santarém então lamentavelmente temos perdido ela para esse debate mas com certeza contaremos com ela em alguma próxima sessão desse ciclo. Convido então o Arnoldo de Campos ele é secretário nacional de segurança alimentar e nutricional do Ministério do desenvolvimento social e combate a fome muito obrigado por ter vindo de Brasília aqui para compartilhar conosco esse debate e te peço para fazer sua apresentação bom dia todos e todas Gonçalo Renato mais uma vez debatendo Thomas os convidados amigos aqui presentes os internautas estou aqui na fundação prazer muito grande estar debatendo eu hoje estou secretário de segurança alimentar e nutricional desde fevereiro de 2013 e antes disso desde janeiro de 2003 mais precisamente dia 2 de janeiro de 2003 eu estava no MDA então eu passei 10 anos no Ministério do Desenvolvimento Agrário e agora participando do MDS na liderança da ministra Tereza Campello e antes disso eu era pesquisador do DESERC é o Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais por 9 anos trabalhei lá na assessoria dos movimentos sociais do campo trabalhando com pesquisas relacionadas à agricultura familiar estudos e pesquisas relacionadas à agricultura familiar uma trajetória de acompanhamento do rural muito grande mas recentemente do tema da segurança alimentar de forma mais abrangente eu quero dividir com vocês a reflexão em dois grandes blocos um primeiro dialogando com o estado da arte quer dizer onde é que nós chegamos nessa trajetória de governos populares democráticos participativos de 2003 para cá o que acumulamos e depois refletir um pouco sobre os desafios o que nós no governo estamos pelo menos uma parte do governo que nosso governo é plural uma parte do governo que está refletindo o que desafios está enxergando eu vou trabalhar mais aqui conversando com vocês em algum momento eu vou recorrer à apresentação para alguns gráficos que ilustram então nessa trajetória de 2003 para cá que começa em alguns temas antes desde a constituição de 88 nós não podemos de forma alguma dizer que tudo começou em 2003 nós realmente usufruímos do processo democrático brasileiro não por acaso a gente está vivendo o maior ciclo da democracia brasileira embora seja um ciclo de 30 anos apenas ele é o maior da nossa história e colhendo os frutos dela desde a constituição e depois com o aperfeiçoamento da nossa democracia chegada do presidente Lula agora evidentemente com desafios novos da nossa jovem democracia mas no campo na sociedade de maneira geral nós conseguimos colher resultados extraordinários nesse período nós temos indicadores fartos indicadores que mostram uma evolução da sociedade brasileira principalmente da base da pirâmide que nem é mais uma pirâmide social brasileira hoje temos um losango em que a classe média é a maior fatia da população brasileira até isso mudou os livros não podem mais apresentar a sociedade brasileira na forma de uma pirâmide que era quando eu fiz economia pelo menos era assim que era apresentada dada a quantidade de gente que acende socialmente que melhora economicamente que se insere no mundo dos direitos que se insere no mundo do trabalho da economia e por diversos fatores conjuntamente você traz uma uma parcela importante da sociedade brasileira para uma condição de vida melhor ou seja nós conseguimos melhorar a qualidade de vida de milhões e milhões de brasileiros todos os dados mostram isso nós reduzimos as desigualdades sobre diversos pontos de vista e reduzimos a pobreza sobre diversos pontos de vista e eu vou mostrar aqui um dos gráficos que eu acho que alguns gráficos que ilustram bem isso que o MDS trabalha e fizemos isso a partir de um conjunto de políticas públicas de uma diversidade de uma escala e de uma abrangência inéditos na nossa história e isso tanto na área urbana como também na área rural se a gente hoje olhar a plataforma de políticas públicas que nós conseguimos construir nesses últimos 12 anos e que é uma plataforma vigente mesmo durante a crise ela está vigente com limites dificuldades desafios nós temos uma política um conjunto de políticas públicas extraordinária que envolveu mudanças importantes no marco legal legislativo brasileiro boa parte dos programas que nós criamos por exemplo de fortalecimento da agricultura familiar como o PRONAF ou o programa de aquisição citado pelo Renato PNAE ou o seguro da agricultura familiar ou garantir a safra para ficar no campo ou o Bolsa Família ou o Bolsa Verde enfim o próprio salário mínimo as políticas do salário mínimo aposentadoria rural quer dizer você trazer 39 milhões de pessoas para o sistema previdenciário brasileiro em 12 anos 39 milhões de brasileiros que não tinham a proteção do sistema de previdência e passam a ter direitos como agora mais recentemente até recentemente ainda continuam sendo incluídos como o caso dos trabalhadores de serviços domésticos das trabalhadoras de serviços domésticos enfim então é um amplo conjunto que passou por mudanças legais né vários deles com leis formas de implementação inovadoras porque tem comitês gestores que envolvem diferentes áreas do governo e alta participação da sociedade então os nossos programas tiveram êxito porque foram programas não voluntaristas ou seja não foi uma coisa de ocasião vamos fazer porque tem um recurso foi uma coisa construída pensada e estruturada nos seus marcos legais nos seus sistemas operacionais e com alta participação e controle social então isso deu uma qualidade para as nossas políticas extraordinária algumas delas com níveis de descentralização espetaculares então você pega o caso do Bolsa Família hoje altíssima tecnologia tecnologia de ponta sendo utilizada para gerenciar um programa de transferência de renda com condicionalidades de forma que hoje a gente consegue acompanhar qual que é a estatura qual que é o peso de cada uma das nossas crianças que está no Bolsa Família cada seis meses elas são acompanhadas a gente está vendo a evolução e com isso dez anos de série histórica mais de dez anos de série histórica dessas condicionalidades presença na escola nota escolar frequência escolar o comparecimento ao sistema de saúde a gente está vendo por exemplo uma coisa fantástica acontecer que é a redução do déficit de estatura da nossa população mais pobre principalmente nas regiões mais carentes como era o caso do nordeste você tinha as teses do homem gabiru estão desaparecendo porque as crianças do nordeste hoje estão crescendo quase igual as demais crianças do país e com uma redução dessa diferença acontecendo a cada ano numa velocidade muito grande inclusive o mesmo fenômeno está acontecendo na região norte você vai lá para o vale do Jequitinhonha do Mucuri do Rio Doce no norte Minas Gerais daqueles que regiões das mais pobres do país esses déficits de estatura caindo em uma velocidade muito maior que nas outras regiões isso é a ponta do iceberg de um conjunto de indicadores na área da segurança alimentar que permitiram ao Brasil sair do mapa da fome então acho que hoje nós temos uma plataforma extraordinária de políticas que produziram resultados extraordinários e por exemplo nessa área da agricultura familiar a melhoria da renda dos agricultores a inserção produtiva desses agricultores eu tenho desafiado inclusive acho que eu não sei se o Renato já ouviu isso com todas as críticas que se faz a reforma agrária e nós nos criticamos todos a respeito de várias políticas públicas que a gente gostaria que funcionassem melhor qual o país do mundo que depois da revolução chinesa mais movimentou a propriedade da terra que o Brasil porque mais de 100 milhões de hectares em demarcação de terras indígenas mais de 100 milhões de hectares em assentamentos da reforma agrária mais de 48 milhões de hectares em reservas extrativistas só para dar as três grandes se a gente falar daquilo que foi regularização fundiária concessão de uso pela Secretaria de Patrimônio da União e diversas outras formas de uso da terra mesmo as unidades de proteção integral você está destinando a terra você está dizendo ali ninguém mexe então nós conseguimos nesse curto espaço de tempo resultados extraordinários a partir de um conjunto de políticas inovadoras abrangentes em escala que descem até o território muitas vezes não de forma articulada mas chegam até o território que você tem as políticas acontecendo lá no território isso realmente é fantástico eu quero mostrar aqui vou pedir para deixar pronto que está com problema aqui está carregado ah tá na verdade o que eu queria ilustrar disso que eu falei o Ministério de Desenvolvimento Social tem uma Secretaria de Gestão da Informação e nós estudamos diversos dados inclusive os que o IBGE produz e fazemos tabulações a partir de análises que interessam do ponto de vista do desenvolvimento social então uma delas é uma análise da pobreza multidimensional que a gente não pode olhar a pobreza só do ponto de vista da renda ponto de vista da renda é uma variável a renda e outras variáveis acesso à educação acesso à água energia saúde moradia saneamento quando você quando você pega esse conjunto de variáveis por exemplo da PNAD e faz a partir de métodos internacionais análise uma avaliação multidimensional da pobreza o que a gente está vendo uma queda vertical praticamente da nossa pobreza no país de maneira geral e quando a gente vai olhar em detalhes por exemplo as regiões a gente vê que a diferença do nível de pobreza das regiões que era absurda do sul para o nordeste para o norte do país ela se reduziu muito significativamente quando a gente olha esses indicadores também por exemplo em relação a raça a gente vê que a população negra caiu numa velocidade muito maior a pobreza entre a população negra e indígena do que no restante da população reduzindo bastante a desigualdade e quando a gente pega o urbano e o rural que são esses gráficos que eu gostei de mostrar aqui quando a gente pega o urbano e o rural da mesma forma a pobreza no Brasil quando foi diagnosticada sempre foi diagnosticada muito maior na área rural do que na área urbana então era necessária uma ação mais intensa na área rural e essa ação mais intensa na área rural aconteceu de forma que a pobreza caiu muito mais na área rural intensamente do que na área urbana reduzindo vários tipos de desigualdade que a gente tinha no nosso país então nós hoje partimos de um novo patamar para discutir quais são os novos desafios quais são os novos ciclos o que nós queremos então do ponto de vista da segurança alimentar e desenvolvimento rural é lógico que todas as contradições apontadas pelo Renato elas existem e são reais nós viemos de um modelo da tentativa da implantação de um modelo no Brasil da Revolução Verde que teve um sucesso relativo bastante importante não se consolidou como o único modelo como é o caso da Argentina por exemplo que praticamente desapareceu a agricultura familiar e outros países que acabam como os próprios americanos de certa forma nós preservamos uma diversidade no nosso país que outros países não conseguiram preservar então convivem de fato modelos em disputa em alguns casos se complementam em outros casos são realmente contraditórios e conflitantes lá no território lá nas comunidades esse conflito acaba dentro das propriedades mesmo dos estabelecimentos muitas vezes como disse o Renato mas nós conseguimos preservar e no último período até mesmo recuperar uma capacidade de produção diversificada que faz o Brasil ter uma agricultura familiar que não é uma agricultura familiar como outros países aqui da região da América Latina de subsistência mesmo que está no nível de pobreza extrema ou muito elevada e não tem uma inserção econômica ou no sistema agroalimentar como tem a nossa nossa agricultura familiar você vai para o Amazonas para o Pará você come a comida evidentemente padronizada agora nós conseguimos os gráficos vamos aproveitar esses dados para poder ir para o próximo assunto que eu quero tratar então como vocês podem ver aqui a maneira de maneira geral você pode colocar no modo apresentação para nós aqui que fica vamos botar mais para frente vai ter que avançar vamos lá isso então vocês vejam o Brasil pobreza multidimensional crônica cai de 8.3 para 1.1 uma redução muito importante de maneira geral no Brasil isso significa que nós estamos caminhando para um nível de extrema pobreza parecido com países desenvolvidos pode passar mais um agora a gente vê por regiões então vocês vejam ali a primeira lá de cima é a região norte que cai de 18.1 para 5.2 a nordeste que cai de 18% praticamente para 1.9 e as demais regiões onde está o sul sudeste centro-oeste meio embolados ali todo mundo vai para algo próximo de 0.1% de pobreza crônica multidimensional nessas outras regiões ou seja todo mundo caiu mas a boca do jacaré ela praticamente se fechou então isso aqui é um fenômeno fantástico da sociedade brasileira nós conseguimos porque que nós saímos do mapa da fome das Nações Unidas não tem mais o dedo das Nações Unidas apontando para cá porque tem um conjunto de políticas públicas não foi só o PAA não foi só o Bolsa Família a importância da carteira assinada do sistema de previdência do aumento do salário mínimo do emprego do apoio às micro e pequenas empresas o simples o microempreendedor individual todas o PRONAF agricultura familiar esse conjunto de políticas o Bolsa Família o Garantia Safra permitiu que a gente chegasse nesse nível vamos passar mais um aqui a gente vê o urbano e rural urbano e rural então vocês vejam como a boca do jacaré também era bastante aberta e como ela cai significativamente nesse nesses 10 anos de dados que a gente tem aí de 28.6% para 4.9% a gente pode dizer que continua em termos relativos se a gente for dividir um pelo outro até parece que não diminuiu quem quiser falar quanto pode falar mas se você pegar a redução de 24 pontos percentuais dos extremamente pobres para 4 pontos percentuais do resto da sociedade brasileira é um esforço enorme isso aqui é muita política pública não acontece por acaso não tem nada a ver com o mercado atuando sozinho isoladamente eu só queria mostrar raça e cor vamos ver se a gente consegue que é o último é antes desse pode voltar não tem que você está indo para frente volta mais um sumiu não tem problema no raça e cor eu não sei o que aconteceu que a gente perdeu ele ele cai de 12.6% para 1.7% a população negra e indígena parda enquanto que a população branca cai de 4.5% para 0,5% então também aqui em vários aspectos inclusive de raça a gente conseguiu reduzir de forma bastante expressiva bom por que eu estou falando tudo isso a gente tem desafios imensos na área da segurança alimentar na área rural e é o rural que provê o sistema agroalimentar não há dúvida disso há uma multiplicidade de situações dentro do campo mas nós temos um patamar de partida muito rico para que a gente possa nesse próximo período sonhar os próximos sonhos que a gente quer o que nós queremos bom nós queremos continuar reduzindo a pobreza nós temos grupos populacionais específicos na área rural que ainda persistem em situação de insegurança alimentar ele conseguiu achar o gráfico aqui para ilustrar acho que é importante ficar no registro a diferença também como ela diminuiu do raça-cor importantíssimo essa evolução que a gente conseguiu bom continuando aqui a conversa nós então temos um novo patamar isso não deve nos acomodar no que diz respeito ao enfrentamento da pobreza nós temos grupos populacionais específicos que não acompanharam na mesma velocidade ou que partiram de patamares muito elevados e que agora precisam de uma sequência de trabalho para virem para os mesmos níveis do restante da sociedade se pega as comunidades indígenas no Brasil elas ainda vivem uma situação muito pior do que a média brasileira e pior do que a média do rural hoje é o grupo mais vulnerável se você pegar os quilombolas por exemplo eles estão muito melhor que os indígenas muito mais próximos da média do rural ainda pior que o rural o rural é pior que o urbano mas os quilombolas estão muito mais próximos então os indígenas alguma coisa nós não estamos conseguindo fazer porque nós não conseguimos levar da mesma forma as nossas políticas públicas e aí não tem diferença do indígena em terra demarcada do indígena em terra não demarcada do ponto de vista dos indicadores então nós estamos conseguindo conquistar a terra e não estamos conseguindo melhorar muitas vezes a qualidade de vida dessas famílias o que a gente percebe mesmo entre os indígenas é quando a gente chega com o Bolsa Família e as políticas que vão junto com ela a melhoria é muito rápida nós estamos acompanhando isso por exemplo com as crianças indígenas graças à busca ativa esse trabalho forte às comunidades indígenas que nós conseguimos chegar os indicadores de desnutrição mortalidade infantil déficit de estatura eles melhoram rapidamente a cada ano você consegue ver uma melhoria concreta nesse indicador então tem grupos que a gente precisa trabalhar agora saindo da pobreza indo para a questão da segurança alimentar nós temos todas as contradições que o Renato falou dos nossos sistemas agroalimentares saímos do mapa da fome e entramos imediatamente no mapa da obesidade do sobrepeso das doenças decorrentes da má alimentação por isso que o Ministério da Saúde na liderança do ministro Kioro mudou quebrou paradigmas ele colocou claramente que o SUS ele não tem condições de sozinho de enfrentar a pandemia de doenças decorrentes da má alimentação e do estilo de vida urbano que se instalou no país 72% das causas de morte no Brasil são de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes hipertensão câncer cardiovasculares que tem uma correlação estabelecida já comprovada com o que se come então o Brasil hoje morre muito mais pelo que come do que pelo que não come viramos a página as doenças agudas né diarreia as doenças da pobreza no Brasil estão em decadência espero que elas apareçam em definitivo e estamos diante de uma situação que é parecida com a do Chile do México dos Estados Unidos de outros países como a Inglaterra que as pessoas estão enfrentando sérios problemas de saúde qualidade de vida em função do que comem pra mim essa é uma grande janela de oportunidade para o desenvolvimento rural e de novo vem toda a disputa é incrível como não se tem sossego na disputa de classe de projeto de desenvolvimento né quando a gente discute alimentação saudável de um lado vem a turma da indústria ultratecnológica entre aspas ultratecnológica né com a ideia de que nós precisamos de suplementação alimentar de cápsulas de complementos né de preparações que resolvem o problema nutricional ou seja formulações são a solução da pobreza são a solução da nutrição e aí pra isso então precisa de alta tecnologia precisa de alimentos ultraprocessados precisa de modelos que intensifiquem o que a gente já está vendo de problema aqui e do outro lado os movimentos que dizem que a qualidade da alimentação como fez o ministério da saúde de forma muito ousada questionada por parte da indústria brasileira né de que a solução para o problema nutricional inclusive das doenças decoentes da má alimentação é comer bem e comer bem significa dar uma olhada no que a gente comia 30, 40 anos atrás dar uma olhada no que tem no bioma na região que aquilo que está ali em geral tem todas as soluções nutricionais que você precisa né resgate o hábito de preparar o alimento cozinhar o alimento né resgate o hábito de comer junto comer não é uma reposição energética o ser humano é complexo ele não é simplesmente ir lá e aplicar uma porção de nutrientes e está resolvido né tem vários aspectos tem uma qualidade de vida diferenciada né então é esses modelos estão colocados para nós eu acho que esse é o ponto de partida interessante para uma disputa com a sociedade que nesse caso está ao nosso lado a sociedade está a favor da alimentação saudável é uma disputa que nós podemos nós temos que politizar não pode ser aquela coisa do Globo Repórter né como algo neutro quase que dizendo o seguinte olha se você tem doença decorrente de mal alimentação a culpa é sua mude o seu hábito se você mudar o seu hábito tudo está resolvido e joga para cima do cidadão do consumidor que a responsabilidade é dele não é isso nós somos sistemas as crianças são expostas a esse sistema desde o dia que elas são colocadas na frente de uma televisão de um computador se você pegar hoje até a internet ele está lá no no YouTube entra uma propaganda né então eu acho que é uma grande oportunidade da gente debater os sistemas agroalimentares como vocês propuseram aqui e isso pode marcar de forma importante a disputa que vai acontecer no próximo período que políticas públicas nós queremos então para nós um sistema agroalimentar saudável é o que deve orientar a política de segurança alimentar no próximo período nós colocamos o nosso PPA que está no Congresso metas muito claras em relação a isso nós queremos aumentar a oferta de alimentos saudáveis né e sustentáveis está explícito isso no nosso PPA e para isso a gente acredita que tem que fortalecer mais ainda a agricultura familiar diversificada isso não significa agricultura familiar sem tecnologia para produzir de forma diversificada você precisa tecnologia nós não estamos falando aqui porque às vezes tem um discurso romântico da agricultura familiar nós não queremos aquele trabalho pesado penoso tem que ter tecnologia alta tecnologia mas para sustentar um sistema diversificado amigável compatível com o meio ambiente com a preservação da água do solo de baixo custo para a população e que se destine a população porque a população não está onde está a agricultura familiar a população não está no rural brasileiro então a agricultura familiar ela é provedora ela tem que ter circuitos curtos quanto mais curto melhor mas abastecer esta cidade aqui não vai se dar dentro dessa cidade por mais que se queira ter linhas de agricultura urbana etc o abastecimento de uma cidade do tamanho de São Paulo de Salvador de Recife de Curitiba de Porto Alegre de Manaus não vai se dar no âmbito da própria cidade nem apenas do seu entorno então há uma necessidade de pensar o abastecimento a partir de circuitos diferenciados de abastecimento com base na agricultura familiar nós acreditamos também que os nossos biomas as nossas florestas podem suprir uma parte disso o Brasil tem metade do território em florestas geralmente os produtos das florestas e dos biomas são produtos de altíssima qualidade nutricional se você pegar o cerrado que é tido como um bioma pobre popularmente às vezes é riquíssimo em produtos de altíssima qualidade nutricional saborosos que permitem enriquecer a dieta de qualquer população a Amazônia todo mundo já sabe quanto é rica a Mata Atlântica o Pampa todos tem condições de a partir dos produtos nativos regionais você complementar também com os cultivos as nossas dietas nós queremos também aprofundar a produção agroecológica e orgânica entendemos que não é um nicho aqui tem um movimento parecido com o que acontece aqui em São Paulo às vezes o pessoal a respeito da bicicleta às vezes o pessoal fala que ah vocês querem tudo agroecológico ninguém está falando que tudo da noite para o dia vai ser agroecológico assim como ninguém vai dizer aqui em São Paulo que agora todo mundo vai andar de bicicleta mas chegou o momento de questionar o modelo e a discussão da bicicleta permitiu questionar o modelo de transporte aqui em São Paulo assim como a agroecologia permite discutir o modelo agrícola então tem que reduzir o uso de agrotóxico tem sistemas que utilizam tecnologia que são especializados mas que conseguem ter baixos níveis de contaminação é possível então você tem que arrastar todo o sistema agroalimentar rumo à agroecologia e uma parte evidentemente vai continuar sendo utilizando insumos químicos agroquímicos e mesmo agrotóxicos mas em níveis muito mais adequados à saúde humana à saúde do meio ambiente então tem um capítulo aí que está todo aberto para nós como que nós vamos estruturar a base produtiva que vai suprir a população brasileira do alimento saudável que ela precisa e aí a gente depois tem que ir para o abastecimento para a disponibilidade se a gente está no Rio de Janeiro na Rocinha na Zona Norte do Rio de Janeiro e vai tentar comprar frutas, verduras e legumes é uma tarefa árdua você vai encontrar alho, cebola e limão sal, açúcar macarrão congelado de toda a natureza agora vai tentar encontrar uma feira de produtor na periferia aqui de São Paulo você vai encontrar feira no jardim você vai encontrar feira na área mais classe média então nós temos vazios de oferta então nós temos que discutir isso e discutir isso que eu acho que tem que atualizar porque a gente fez uma rica discussão na década de 70 de 80 sobre abastecimento mas que para a realidade atual nós temos que atualizar quais são os equipamentos públicos que podem contribuir para esse abastecimento qual que é a política para o setor privado por que que não posso contar com a rede de pequenas e microempresas do setor de varejo que estão lá na periferia lutando para viver trabalhando em família por que que a agricultura e por que que a agricultura familiar é interessante e por que que os restaurantes das grandes cidades que são todos praticamente microempresas não podem fazer parte da nossa estratégia de desenvolvimento dessa conexão do alimento saudável com o cidadão ou a gente acha que o paulista o carioca vai dar conta de ir na hora do almoço almoçar em casa e preparar sua comida ou a marmita dele vai ser 100% saudável vai abrir mão do restaurante não tem como então é um ator estratégico fundamental no processo assim como o varejo o pequeno mercado assim como os equipamentos públicos as feiras então esse conjunto de equipamentos com políticas públicas de fomento incentivo restrição a gente precisa aumentar a disponibilidade o suprimento nas compras públicas eu acho que a gente avançou mais estamos há 10 anos discutindo isso e exercitando hoje nós compramos de 150 mil agricultores familiares por exemplo a lei do PNA é uma referência em alimentação saudável então nós estamos conseguindo na parte da compra pública abastecer os equipamentos e tem muita caminhada e a presidenta Dilma determinou os 30% dos órgãos federais comprarem da agricultura familiar agora nós vamos ter as forças armadas os restaurantes universitários os hospitais federais também na direção da alimentação saudável comprando agricultura familiar tendo essa interação isso é um avanço importante tem que caminhar nos estados São Paulo compra uma merreca a maioria dos estados não compra nada da agricultura familiar não tem uma discussão de compras da agricultura familiar de alimentação saudável muito menos então de agroecologia nem existe então como é que a gente estou falando de São Paulo estado de São Paulo que é bem diferente do município de São Paulo que já está colocando produtos orgânicos na merenda escolar inovando e quebrando então são quebras de paradigmas que precisam acontecer nas compras públicas estamos indo relativamente bem estamos fazendo um mapa de feiras por exemplo onde estão as feiras onde é que não tem feira onde é que precisa ter feira precisa ter uma política pública não é lá do MDS financiar a barraquinha de feira como a gente fazia um tempo atrás nós precisamos fazer uma política pública olhar o território fazer o diagnóstico formar redes fizemos uma rede de bancos de alimentos agora com 234 bancos de alimentos para abastecer entidades então como é que a gente recupera o papel das CEASAS nos mercados públicos então nós precisamos de uma discussão de abastecimento muito importante e por fim essa discussão de abastecimento tem um link direto com o sistema agroalimentar agrícola o módulo agrícola dele vamos dizer assim e por fim a parte do do consumo final onde por exemplo a educação alimentar como que o sistema de educação pública e privada passa a ser uma ferramenta de disseminação da informação do conhecimento e de práticas alimentares saudáveis não é só colocar o alimento saudável que é importante mas como é que a pedagogia a gente abre o livro escolar e não vai ver que dois mais dois está com dois sorris e dois bolos em vez de estar com duas frutas dois legumes ou que a toda dinâmica de aprendizado incorpore isso como parte da pedagogia da matemática da física da química e não apenas na hora de comer esse é um desafio como que o SUS aprofunda esse debate com saúde da família saúde na escola todos os programas mais médicos incorporando a orientação e isso está claro gente quando a gente pega o bolsa família e as crianças que vão e não só as crianças as pessoas que estão indo ao sistema de saúde do bolsa família tem um efeito protetor da obesidade os índices de obesidade hoje dos beneficiários das crianças do bolsa família é menor que o resto da sociedade e para nós a gente quando viu os dados mandou fazer tudo de novo gente deve ter algum erro algum problema como é que pode por que está acontecendo isso tabulando tudo de novo e a conclusão que se chega é o seguinte como ele está indo no médico ele está se deparando com uma orientação ele está chegando lá obeso e o médico está orientando então existe de fato e concretamente uma orientação já do sistema de saúde com indicadores mostrando já resultados positivos porque tem uma frequência ao sistema de saúde das crianças e isso está fazendo com que elas enfrentem melhor esse problema de sobrepeso e obesidade então a educação alimentar na escola no sistema de saúde na assistência social o fenômeno da obesidade e do sobrepeso é mais grave entre os pobres porque os pobres inclusive estão associando a ascensão social ao a compra de produtos ultraprocessados então sim almejam aquilo e isso está acontecendo nas áreas rurais quer dizer o refrigerante é símbolo de status o macarrão instantâneo é símbolo de status a comida congelada o microondas é símbolo de status e a gente tem que quebrar isso como a gente quebrou com o cigarro que era símbolo de status e hoje é cafona decadente é quase as pessoas que fumam se sentem excluídas né Renato desse ambiente que antes eram fumava dentro do avião as pessoas tinham essa coragem de fazer isso num ônibus 10 horas viajando as pessoas enfim alimentação saudável ela tem que enfrentar esses paradigmas de que determinados itens e ontem a gente teve um relatório da Organização Mundial da Saúde emblemático desse processo o Instituto de Estudos do Câncer da Organização Mundial da Saúde a partir de uma análise de 800 estudos dedicados ao consumo de carnes processadas e identificou com relação direta com o câncer numa proporção assustadora cada 50 gramas de carne consumida por dia processada não estou falando carne fresca carne processada que é aquela que tem transformação no sabor para saborizar salsicha por exemplo que tem conservantes para aumentar a vida de prateleira ou qualquer outro ingrediente né várias outras denominações eles tem correlação direta com o câncer cada 50 gramas você aumenta em 18% ter o risco de câncer de colo retal por exemplo que é o principal câncer em mulheres o terceiro principal em homens mas também de pâncreas e de próstata então está se provando o Instituto Nacional do Câncer também alguns meses atrás fez a correlação direta entre agrotóxico e câncer e as várias outras doenças também já correlacionaram isso então nós temos também que atuar no campo da regulação da informação e aí também um grande desafio do Brasil como é que a gente vai proteger as nossas crianças o que adianta ela passar 4 horas na escola ou o pai ser conscientizado a mãe ser conscientizada e a televisão está dizendo amo muito tudo isso né associando a vida em família comer né então ou como acontece dentro da minha casa eu quero aquele brinquedo que está lá naquela loja né então naquela loja não naquele lugar que oferece comida em troca do brinquedo você tem que comer para pegar o brinquedo então esse tipo de coisa já foi proibido em diversos países né então você tem que discutir isso o rótulo rotulagem não é possível a forma como a gente apresenta né então espero que e no PPA no nosso plano plurianual tudo isso está previsto que nós temos que avançar na oferta na disponibilidade no abastecimento e nós temos que avançar na educação alimentar na promoção campanhas né e na regulação em alguns casos a gente tem que regular acho que é possível fazer isso com muito apoio da sociedade e tem que ter uma capacidade de diálogo com o setor privado achar que a gente vai resolver isso com circuitos estatais o PAA vai resolver tudo o PAA não vai resolver tudo ao contrário o PAA hoje compra de 150 mil agricultores 140 se triplicar o volume de recursos nós não vamos chegar nem a 10% dos agricultores familiares e o que a gente abastece são equipamentos públicos agora quem que abastece o supermercado quem que abastece a padaria quem que abastece o restaurante nós temos que discutir isso também e aí nós vamos conversar com o setor privado a indústria tem uma indústria emergente da alimentação saudável ela devia receber incentivos por que que a gente não incentiva as indústrias que tem ingredientes saudáveis e por que que a gente não aumenta o imposto se precisa aumentar o imposto eu estou falando aqui como governo estamos propondo isso dentro do governo vamos discutir o aumento do imposto de refrigerante de macarrão instantâneo por que que a gente não pode pedir isso não está precisando aumentar o imposto vamos aumentar o imposto desses itens vamos discutir isso então nós temos um próximo período bastante dinâmico animado mesmo no ambiente da crise nós sabemos que essa crise vai passar toda a crise econômica nós estávamos mal acostumados porque antes as crises eram por estação do ano tinha plano a cada estação do ano um deles até chamou plano verão cruzado 1 cruzado 2 color 1 color 2 plano real e a cada crise nós caminhamos agora ficamos 12 anos sem crise estamos vivendo uma crise vamos administrar ela mas ela vai passar e a gente precisa estar com uma agenda de futuro posta para disputar na sociedade não dá para eleger deputados que vão defender a carne processada no congresso nacional a gente tem que correlacionar essas coisas hoje nós temos uma bancada do alimento ultraprocessado que é associada à base produtiva que é a bancada ruralista ou não e aí a gente está apanhando no congresso com a retrocesso por exemplo em rotulagem de transgênicos ou então com várias outras medidas restritivas à informação dos consumidores por quê? bom, porque tem uma bancada dentro nós temos que discutir isso como que a gente melhora a representatividade se a gente quer um sistema agroalimentar o cidadão tem que saber que esse sistema agroalimentar repercute não só no supermercado repercute lá no congresso nacional nas legislações na representação dos governos isso está muito claro também tá bem? então assim muito obrigado pela oportunidade de estar debatendo com vocês espero que tenha contribuído com a reflexão com certeza tem outros elementos que eu poderia ter destacado aqui porque é um tema interministerial então outras áreas poderiam trazer uma contribuição mais rica para esse debate como o próprio MDA que com certeza em algum momento vai estar aqui para que outros pontos de vista possam ser colocados aqui também fico à disposição para o debate obrigado muito obrigado Arnoldo realmente foram como duas visões uma mais focada na parte do consumo e outra mais na produção pelo menos isso é o que eu registrei que não sou da área eu gostaria de convidar aos internautas que nos estão acompanhando pela rede daqueles que tiveram alguma pergunta alguma questão por favor enviar uma mensagem eletrônica um e-mail a tv podem mostrar ali por gentileza tv arroba fpabramo ponto org ponto br muito obrigado então enquanto aguardamos perguntas ou questões de fora eu vou convidar os que estamos aqui fisicamente a fazer uma rodada de perguntas e questões bom dia eu sou Lucilene Bincio sou comerciária e sou da CUT da Centro Única dos Trabalhadores eu estava ouvindo primeiro parabenizar os dois expositores que foram fantásticos esse debate ele é apaixonante porque eu me criei com pequenos agricultores lá no extremo oeste de Santa Catarina na cidade de São Miguel do Oeste que é a minha cidade de origem a nossa produção lá é muito voltada ao pequeno agricultor e me me fazia recordar porque no processo de de entrada no mundo do trabalho eu acabei sendo indo trabalhar numa cooperativa da qual sou funcionária até hoje e depois nos processos de fusão virou a Cooperalfa que é uma cooperativa muito grande lá na nossa região e dentro deste processo eu convivi professor Renato com essa questão da integração com os agricultores que eram associados desta cooperativa e o processo da integração que veio meio que como uma exigência naquele momento das corporações dos cooperativados de que tinha que se adequar a esse processo da integração especialmente na produção de suínos na época então a gente conseguiu ver era muito visual isso a diferenciação que dava de um agricultor para o outro quem era cooperado e quem não era quem era integrado e quem não era mas também com o passar do tempo nós conseguimos ver o tombo que esse integrado levou ele teve um distanciamento uma diferenciação entre um vizinho que não entrou no processo de integração mas ao mesmo tempo depois quando dava qualquer crise na cadeia alimentar que acabava diminuir a exportação do suíno estava lá com várias matrizes com vários chiqueirões de porcos lá de suínos sem poder escoar a produção então ficava e aí começou um processo de falência desses integrados e sem nenhum suporte pelo outro lado então é um problema sério e a gente tem que pensar com muito carinho como fazer essa integração sob uma outra perspectiva de que não coloque esse agricultor se diferenciando num primeiro momento e ao mesmo tempo correndo esse risco depois em relação a alimentação saudável coincidentemente hoje de manhã a gente estava falando de doenças e tal e aí uma companheira falou eu não entendo porque antigamente a gente comia tanta coisa eu falei olha eu sou da época minha mãe falava de que a gente matava um porco e guardava a carne na banha do porco dentro das latas porque não tinha geladeira para guardar a carne então para conservar ela ficava dentro da banha né e a gente tinha uma vida muito mais saudável era tudo muito mais produzida ali a batatinha lá no quintal batata doce a mandioca o milho verde mesmo a própria salada a gente tinha uma outra qualidade de vida e eu sinto muito isso quando hoje eu vou para a casa da minha mãe lá no sul e eu vou para a horta e pego um alface uma cenoura lá aqui eu não consigo tem tudo no supermercado então é uma diferença muito grande e aí nessa lógica de aumentar a produção saudável a gente tem um desafio que eu considero fundamental que é o problema do valor desses alimentos hoje porque ele esbarra no intermediário que é o privado que o professor falou o transporte desse alimento ele vira privado e aí ele também contribui além do ofertante depois que é o supermercado que é outro espaço que ganha um lucro abusivo em cima ele transforma esses produtos inacessíveis para a grande maioria da população então hoje o produto saudável sem que ele seja visualizado pela política pública da feira que te dá uma condição menos cara para comprar o alimento mais saudável porque se for na cadeia de supermercados é muito caro vou dar um exemplo que outro dia eu fui no supermercado que trata muito essa questão do produto de qualidade eu levei um choque quando eu olhei na prateleira eu vou dar esse exemplo você me perdoe se eu estou me estendendo mas eu vou dar esse exemplo que eu levei um choque eu não sei se todo mundo conhece a gente chama de chá lá no sul que é o chá de sálvia que é uma folhinha verde compridinha assim parece meia peludinha quando eu olhei uma bandejinha exposta lá na parte de frios tinha uma promotora de vendas eu bati o olho eu falei esse negócio aqui está certo ela falou tá eu falei misericórdia lá na casa da minha mãe tem uma toceira na horta desse chá sabe quanto era o quilo do chá que estava na bandejinha 109 reais eu falei acho que eu vou lá na minha mãe vou pelar a toceira dela para vender aqui porque eu fiquei impressionada porque 109 reais uma bandeja o custo do quilo de uma bandejinha de chá então essa relação realmente ela é muito muito desafiadora para a gente que ao mesmo tempo que às vezes um agricultor familiar lá tem isso lá que nem dá valor aqui está um valor exorbitante né como que a gente interliga essa cadeia produtiva para ofertar isso dentro de uma outra perspectiva da distribuição de renda da condição de vida saudável acho que é um pouco essa o questionamento obrigado Zilene alguma outra pergunta eu tenho duas perguntas uma para cada uma Renato quando você fala da questão da tecnologia e a capacidade produtiva você falou armadilha da modernização no slide isso me faz lembrar muito e que você fala que não é uma questão de tecnologia mas uma questão de projeto de modelo de desenvolvimento de uma questão social em definitiva e me fez lembrar ao PAC a política comum europeia né porque lá também é feito esse resgate da agricultura como uma questão cultural social etc etc e por isso que bom justamente é é é subsidiada desse jeito né não como uma questão de produtividade né você acha que esse um pouco também participando desse desse debate promovido pela FES né uma fundação alemã qual é a sua opinião em relação é esse o nosso modelo o nosso modelo pode pegar alguns elementos dessa dessa experiência europeia e avançar para outros porque veja um dos principais problemas disso e que tem um impacto no Brasil e em vários outros países do mundo em desenvolvimento ou mais pobres do sul global é justamente que a produção desses alimentos em condições subsidiadas acaba tendo operando um dumping nos mercados globais e bloqueando a possibilidade de desenvolvimento de produção dos países menos desenvolvidos a outra pergunta é para o Arnoldo eu saúdo essa vontade essa decisão de botar o foco nos alimentos saudáveis né mas veja eu tive oportunidade de discutir recentemente sobre a CTN bio né que é que vocês sabem é a comissão que aprova ou não os novos transgênicos e os transgênicos vocês sabem que tem assim aumenta a capacidade produtiva mas também não tem em muitas ocasiões certeza de que seja saudável e de fato uma das coisas que tem sido trazidas a público recentemente é que o transgênico requer um pacote tecnológico e intensivo em uso de agrotóxicos acaba em definitiva produzindo alimentos com uma carga de químicos maior do que os outros né porém a CTN bio nesses anos de atuação não rejeitou nenhum transgênico só aprovou novos transgênicos né então queria saber um pouco como vocês estão pensando esse esse diálogo com essas tecnologias genéticas nesse caso de produção de alimentos em larga escala com que um não é não tem uma garantia para a saúde implica no uso de maior número maior quantidade de químicos né além das questões econômicas que todos nós sabemos muito muito bem vou pedir então para não esse é o tempo de transmissão levamos uma hora e quarenta minutos de transmissão tem várias perguntas aqui eu vou pedir para vocês abordarem essas primeiras questões enquanto eu vou dar uma uma lida aqui nas perguntas eu vou então são dois pontos né um que você levantou que tem que ver com o que a companheira de São Miguel disse e o segundo alimentação saudável o exemplo que ela deu da integração na suinocultura do oeste da Catarina é bem ilustra bem o que eu estava chamando de armadilha da modernização emancipa alguns mas não cabe todo mundo então é uma classe o grupo social a sua reprodução como grupo social se compromete isso quer dizer que eu estou contrário a proposta de integração não nem posso nem poderia seria até uma leviandade da minha parte o problema da integração é que ela tem um truque nela que os agricultores vão se aperceber depois depois que o contrato começa a se desenvolver e aí as condições vão ficando piores as exigências maiores e a exclusão é uma consequência de uma parcela é uma consequência meio que inevitável nós tivemos no passado quando o Brasil começou a ter essas agriculturas sob contrato nós tivemos o que se chamava de comitês de agroindústria que eram comitês que mediavam essas relações entre a indústria os agricultores sob contrato e o governo tinha um papel aí em São Paulo teve alguma espécie de carta laranja eu perdi a referência disso nem sei se continua existindo eu acho que existe ainda em algumas cadeias que fazem essa negociação então a questão é principalmente de você revisar o padrão de relação entre indústrias integradas agora é preciso que haja nesta revisão alguns requisitos que dificultem esse tipo de especialização e exclusão por exemplo o Arnoldo até era um dos gestores na época o programa de biodiesel no Brasil tinha essa restrição no começo para o agricultor se integrar à cadeia do biodiesel ele podia entrar com o produto principal que se destinaria a fazer o diesel mas ele era obrigado a preservar conjunto de atividade de produção de alimentos esse tipo de coisa agora de fato o problema está em que a modernização ela ela pode combinar estratégias que também não se trata de impedir a integração se trata de regulá-la mas ao mesmo tempo se trata de você ter instrumentos que protejam e permitam permanência um deles é a discussão de subsídios que você estava colocando primeiro ponto de partida eu como não eu estou distante da economia convencional muito distante eu não tenho nenhuma posição em princípio contrária a subsídio muito ao contrário eu não tenho nenhuma posição de princípio economista ortodoxo não pode nem ouvir falar eu não eu acho que subsídio é uma coisa que você deve admitir depende do uso que se faz dele então quando o governo brasileiro faz o PAI o PNAI ele está fazendo o uso discricionário de recurso público por isso que às vezes é contestado mas é discricionário você está dizendo este recurso vai para esse setor social ponto foge das regras da licitação da famosa 8666 foge das regras que são supostamente universais no sentido de que são acessíveis por todos mas que nós sabemos que de fato não é verdade quando a alimentação escolar era comprada de forma centralizada pela 8666 era a indústria de biscoito da minha cidade de origem do interior de São Paulo que mandava biscoito para Manaus para a meireza escolar da Manaus completamente enlouquecida então é claro que o acesso nunca é universal então se são desiguais tem que ser desigualmente tratados tratar desigualmente os desiguais e com isso tentar um pouco de justiça cuidar uma das maneiras de você tratar desigualmente é proteger e um dos instrumentos de proteção é subsídio o problema da política europeia estava subsídio da exportação esse é danoso esse eu sou contra totalmente contra subsídio da exportação destrói a agricultura dos outros então se você a União Europeia assim como os Estados Unidos sob o título sob a perspectiva de assegurar a sua soberania alimentar compromete a soberania dos outros soberania é uma noção relativa não existe soberania absoluta você pode ser soberano até o momento que você não afeta a soberania do outro senão você pode fazer qualquer coisa então uma proteção que reflete determinados valores que reflete um projeto social isso para mim é absolutamente admissível não estou dizendo que os subsídios da PAC foram sempre igualmente distribuídos entre os agricultores europeus porque isso também não é verdade os acessos aos benefícios da PAC nem sempre eram foram universais e nem sempre produziram bons resultados os cerealistas franceses por exemplo aquilo é um um exemplo de insustentabilidade produzido pela PAC então não estou dizendo que todo o subsídio que a PAC deu para produzir seus agricultores foram bem usados eu gostava muito cheguei a fazer um projeto de pesquisa no Brasil sobre isso com a perspectiva da multifuncionalidade da agricultura familiar aí sim aí você vai proteger por conta dos vários papéis que a agricultura familiar cumpre para além da produção então aí me interessa o modelo não é qualquer tipo de agricultura quando a gente fez uma pesquisa uma rede de pesquisa aqui no Brasil em 2000 começamos em 2000 a pesquisar a adequação do conceito aqui no Brasil nossa mãe a reação foi tem mistério da agricultura que era a discussão de acesso ao mercado diziam que nós estávamos usando uma referência europeia protecionista a gente dizia e daí isso é um problema seu da negociação comercial nós estamos usando academicamente uma referência que nos parece bastante vazável bastante razoável implica a proteção implica mas daí a proteção tem um critério mais social e aí que você discuta a história da eficiência que eu estava falando no início eu disse o seguinte o problema é quando você separa eficiência e adequidade então economia convencional alocação eficiente de recursos escassos bom então amigo não tem para ninguém tem para quem consegue combinar da maneira mais eficiente ah mas isso causa problema social isso não é uma questão da economia é uma questão de sociologia bota lá política social e resolva eu escutei um economista aliás muito famoso que até gosta de ficar elogiando governos escutei dele a seguinte pérola num debate sobre reforma agrária para o governo custa mais barato mais barato custa financiar toda a trajetória educacional do filho do agricultor que ao final desse período vai se inserir melhor no mercado de trabalho do que é mais barato do que assentar uma família e ele vai ficar melhor do que se a família estiver assentada ponto está aí um raciocínio econômico estrito custa mais barato e o cara vai ficar melhor claro só que é outra visão de sociedade por isso que eu falei que sei desconhecer argumentos econômicos eu acho um erro desconhecer tem que pensar na economia mas nós estamos falando de projetos de sociedade eu posso ter uma sociedade o Arnold falou uma coisa que eu estava olhando os dados de demografia uma coisa muito curiosa com toda a modernização que o Brasil teve e foi uma das mais importantes de agricultura no mundo com o êxodo rural nós tivemos um êxodo rural do tamanho da população da Argentina em 20 anos foi uma Argentina que saiu do campo e foi vacinada mesmo assim nas últimas três décadas duas décadas o número absoluto de pessoas que se dedicam à atividade agrícola se manteve constante ali por uns dois milhões de pessoas dois milhões e poucos isso é muito curioso pode ser o sinal da resistência dos conflitos etc dois milhões população economicamente ativa que se dedica não então mas a população economicamente ativa ocupada na agricultura acho que dá dois milhões eu preciso olhar do lado do IPER não importa o fato é o seguinte 12 não pode ser 12 12 12 é só a agricultura familiar que trabalha 12 milhões é pouco eu errei 12 12 milhões eu errei bom o fato é o seguinte permaneceu constante se permaneceu constante embora signifique que caiu relativamente mas permaneceu constante não tem redução absoluta que foi a realidade europeia e americana então isso é um dado bom de considerar não é então isso com relação a subsídio só a favor é possível argumentar economicamente em favor da proteção e se não houver proteção não cabe todo mundo quando o Brasil ameaçou fazer um acordo com a União Europeia para zerar a tarifa de leite isso era condenar um milhão de produtores de leite no Brasil não tem como competir não tem metade disso vai embora a Argentina modernizou o sistema de tambeiros de tambo deles em 10 anos eles aumentaram a produção não me lembro quantas vezes com metade dos agricultores metade caiu fora seu pai seu pai por exemplo então tá segundo uma última observação rápida sobre alimentação adequada saudável você tem razão mas a questão é o seguinte qual é o nosso há uma questão de preço há há uma discussão importante de preço mas há principalmente uma questão de ausência de regulação então o que aconteceu no Brasil o Brasil abriu mão de ter uma política de abastecimento faz muito tempo e desafortunadamente nem o governo Lula nem o governo Dilma reconstruíram de abastecimento que faça jus ao nome tem ações de abastecimento mas política mesmo não tem então a trajetória nossa é privada é conforme os ditames das redes de supermercado que pode ser oferecer salvia e tome cuidado que pode ser que venha lá da vizinha da sua mãe essa salvia viu que eles fazem isso então é sobre o ditame da indústria da TV e dos mercados e de alguns grandes grupos muito pouca ação pública quem faz muita ação pública no abastecimento as prefeituras normalmente elas fazem bastante desabrigadas eu acho né meio perdido mas algumas ainda falam então o que eu estou dizendo é o seguinte falta é regulação e a regulação você faz não necessariamente acabando com o setor privado mas incidindo sobre ele a prefeitura de São Paulo fazia isso na Luísa Andino fez de monte o Pacu vai lembrar disso era instalar um equipamento público num bairro e os preços do bairro baixavam em 30% tinha esse dado né o Escócio fazia isso mas eu me lembro muito bem 80 e tantos então quando você eu participei de um programa da construção de um programa de segurança alimentar em minha cidade de origem em Piracicaba e eu me lembro muito bem disso a gente instalou um varejão do lado do bairro mais pobre da cidade diz que pobre não come fruta verdura e legume que não enche o bucho né que é uma comida que custa caro e não mata foco pois a venda desse varejão que é privado sob concessão mas regulada pelos estados foi muito superior às estimativas por quê? porque pobre come desde que esteja ali para ele comprar entendeu? come fruta verdura e legume então é mais uma às vezes é mais um uso dos equipamentos públicos que estava dizendo para regular o privado do que substituir o mercado privado nem nem possibilidade de imaginar isso nem é o caso é mais uma questão de regulação Luciane eu conheço a tua cidade e fui muitas vezes para lá e muito mais ainda para Chapecó porque na época que eu trabalhava no sul do Brasil Chapecó é até hoje capital da agricultura familiar do sul que pega o noroeste gaúcho o oeste catarinense o sudoeste do Paraná é onde está uma grande fortaleza da agricultura familiar brasileira e realmente ali o cooperativismo é forte a integração é forte o produtor água indústria familiar individual também é bem forte é um lugar realmente com vários desafios ambientais por exemplo construindo cultura e contaminação da água vários excessos de produção verticalização então é realmente um exemplo de onde a coisa pode complicar agora eu acho que nós somos carentes nesses 12 anos de uma estratégia de organização econômica da agricultura familiar para que ela pudesse ir ao mercado com mais poder é uma tradição da esquerda ter dificuldade discutir mercado organização econômica e também acho que foi um erro de muita gente que estava na gestão e nas lideranças dos movimentos sociais essa coisa de que só o pequeno é bonito qualquer cooperativa depois a cooperalfa é um exemplo do que não se deve ser para muita gente como é aquela outra que está na região lá a aurora que é a maior do Brasil da agricultura familiar tem 70 e poucos mil associados vários singulares eu acho que para uma estratégia de abastecimento suportada pela agricultura familiar tem que se repensar a organização econômica porque tem espaço para pequena agroindústria familiar tem aquele que produz o salame o queijo o mel tem um espaço para produto diferenciado o morango o produto agroecológico e a pessoa a partir da família empreender processar e comercializar o vinho a cachaça vários produtos o queijo tem um espaço para esse circuito e é importante estimular porque ele é um componente de geração de renda do rural importante de manutenção dos jovens e de ocupação mas os pequenos empreendimentos cooperativados também tem um espaço o mercado regional permite abastecer equipamento público pequeno mercado local circuito curto também com pequenos empreendimentos você dá conta agora para poder chegar a São Paulo e abastecer São Paulo você não tem como abrir mão porque que não chega o produto da tua mãe aqui individualmente não vai chegar um pequeno empreendimento não vai dar conta né então é necessário ter também organizações econômicas da agricultura familiar de maior escala tanto em produção não estou dizendo individual quanto em número de associados para que você possa chegar a determinados mercados que exigem escala se a gente quer abastecer grandes cidades ou centros urbanos a gente está tentando abastecer a cidade do Rio de Janeiro com alimentação escolar é super complexa a logística então você precisa ter uma estratégia de organização mesmo o distrito federal que a logística é muito mais simples mas é um grande comprador de alimentação escolar a gente está com dificuldade de cumprir os 30% porque tem que vir de fora e vir de fora tem dificuldade então um hospital como o grupo hospitalar de Conceição lá do Rio Grande do Sul que compra alimentos agroecológicos teve problema de suprimento porque um dos fornecedores disse ah não vou mais fornecer e aí uma ala do hospital ficou sem comida da noite para o dia teve que recorrer aos fornecedores convencionais da noite para o dia e desmoraliza então a gente tem que discutir organização econômica para poder conectar em circuitos mais complexos a agricultura familiar e alimentação saudável de maneira geral porque os orgânicos mesmo que não sendo da agricultura familiar dos privados também tem problema seríssimo de organização econômica eu acho que esse é um capítulo mal resolvido da política pública nós não passamos 10 anos com o PAA comprando bilhões de reais ao longo desse período o PNAE comprando bilhões de reais ao longo desse período o mercado crescente a agricultura familiar fortalecida e o saldo em termos de organização econômica consolidada fortalecida inserida nos mercados com poder de capital nós não conseguimos construir então isso é lamentável e a gente tem que rever urgentemente senão não vai ter como plugar essa oferta de alimentos saudáveis mesmo em equipamentos públicos eu acho que esse é um capítulo interessante que a gente precisa desenvolver bem para que a gente avance o Renato já tratou essa questão dos equipamentos públicos concordo o exemplo que você deu lá de 80 em Curitiba hoje em Belo Horizonte e no Acre tem feiras e equipamentos públicos de abastecimento o índice é o mesmo Renato 30% a menos pega o armazém da família em Curitiba que é um lugar onde você compra suprimentos para casa é um mini mercado ou o sacolão deles que é onde estão as frutas e os legumes todo o mercado ao redor baixa os preços 30% então você não precisa substituir o mercado então tem mecanismos aí o setor público tem que atuar e realmente nós não fizemos praticamente nada e o que fizemos deu pouco resultado porque foram ações voluntaristas do meu ponto de vista seja do MDS seja do MDA desarticulados de uma estratégia de abastecimento então o MDA financiou inúmeros equipamentos para as agroindústrias qual que é o saldo disso? o MDS financiou inúmeros equipamentos públicos qual que é o saldo disso? em termos o legado disso eu acho que ficou a desejar então nós temos que rever isso para poder fazer essa conexão ela é fundamental eu particularmente me abasteço de alimentos da agricultura familiar e agroecológico porque tem o SEASA e o mercado da agricultura familiar público financiado pelo MDA nesse caso inclusive e você vai lá e os preços são iguais aos convencionais eu compro as frutas verduras e agudos pelo mesmo preço do convencional agora vai no supermercado é o triplo então realmente só que só tem um ali tem um ou outro é muito difícil conseguir na cidade toda esse tipo de coisa tá o Gonzalo perguntou dos transgênicos eu acho que a gente pode ficar lamentando né as políticas públicas que fortalecem o modelo do agronegócio conservador como que tem a questão dos transgênicos como uma das pontas de lança e eu acho que faz parte do processo denunciar isso mas a gente não tem correlação de força para impor restrições a isso hoje tente fazer isso quem vai fazer o Ministério da Agricultura vai fazer o Congresso Nacional vai fazer então eu posso ficar lamentando agora do outro lado tem uma série de oportunidades para a gente acumular forças para implantar e avançar no sistema agroalimentar saudável acho que nós não estamos presos nós não estamos impedidos de fazer isso nós temos condição de dialogar com a sociedade sobre isso nós temos ferramentas de política pública para fazer isso se a gente se articular e já estamos fazendo de certa forma o Brasil ele não é igual ao Chile ele não é igual ao México não é os nossos produtores tem mil problemas mas nós temos hoje margem de manobra que poucos países tem para implantar sistemas alternativos então nós temos que ter a capacidade de seguir avançando porque talvez lá na frente a gente acumule força para dar passos adicionais o que não dá eu acho que hoje a gente está muito paralisado por conta da pressão que a gente está sofrendo depois de sei lá 30 anos avançando desde a democratização é a primeira vez que a gente está tomando um revés né a gente sempre foi conquistando eu mesmo dentro do governo minha sensação 12 anos dentro do governo a cada ano a gente olhava para trás pô avançou mais um pouco é a primeira vez que a gente está olhando e estão parados ou dando uns passinhos para trás nesse momento né mas a gente não pode pô é natural ciclos né de avanço e crise então nós estamos no meio de uma crise mas tem que estar preparado para dar os próximos passos e não paralisar porque se a gente paralisar e ficar só na defensiva denunciando os problemas e não construir agenda de futuro a gente não vai retomar a liderança do processo nós vamos talvez retroceder ainda mais acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande todos nós os partidos populares o governo as lideranças do governo os movimentos sociais de colocar na rua uma agenda sem uma agenda a gente não vai ganhar sociedade só dizer que o cunha é ruim que não sei quem não funciona que a bancada ruralista é uma parte do processo agora dizer o que que vai brilhar o olho da população né aonde é que a gente quer chegar para que ela venha junto com a gente como foi feito lá atrás quando o Lula disse vamos acabar com a fome vamos acabar com a pobreza vamos reduzir as desigualdades no Brasil ele entregou todas elas inclusive o combate à corrupção então nós temos que colocar diante da sociedade as novas agendas eu acho que esse é o desafio nosso nesse momento de crise para poder retomar a iniciativa obrigado Renato e Arnaldo recebemos várias perguntas dos internautas vou ler elas e vocês fazem uma última rodada não sei se alguém tem da sala tem perguntas não tá bom então vinculada a essa questão dos alimentos saudáveis Marcelo Gonçalves de São Paulo fala os agrotóxicos são horríveis será que o governo não deveria proibir esse uso ou tentar fazer leis que possam carimbar o uso deles nos alimentos esse é o maestro Arnaldo Luisa de Salvador pergunta qual a importância das mulheres na organização do campo de hoje talvez essa pergunta vai ficar para os próximos Luisa vai ter uma sessão dedicada à questão das mulheres na agricultura no rural brasileiro como parte central dessa ideia da democratização do desenvolvimento rural o debate sobre a terra eu falo aqui Maria Cristina de São Paulo no Brasil não é feito nas escolas não é feito na universidade só debate quem tem alguma relação com a área isso não leva as pessoas a terem uma ideia errada sobre a importância que tem o Brasil rural hoje para o nosso país e tem duas perguntas sobre a questão da da terra que vai ser um debate também em uma das sessões o ajudo e a realização do debate sobre a terra no Brasil é um dos grandes entraves para a solução do problema ou seja da terra e o problema da terra no Brasil fala Ricardo anterior de Pedro Paulo Lima do Rio de Janeiro esse aqui é do Ricardo de Porto Alegre o problema da terra no Brasil avança até países fronteriços como resolver isso eu acho que aqui ele está falando sobre todo o problema o Paraguai né bom muito obrigado aos internautas perguntas interessantes talvez elas façam parte de outras sessões do nosso ciclo mas alguma tem a ver com as questões colocadas pelo Arnaldo e o Renato vou pedir para eles fazer muito bem apenas uma observação sobre a questão das mulheres já que o Gonçalo lembrou bem que será um dos temas de debate acho que uma das talvez boas novidades do Brasil contemporâneo foi a emergência das mulheres na cena política como atores com vozes e é preciso ressaltar que as mulheres do campo tiveram um papel fundamental nessa emergência das mulheres na agenda política as marchas toda a reivindicação é um tema que ganhou legitimidade acadêmica e ganhou legitimidade da política pública felizmente aliás o campo do Brasil o meio rural do Brasil nos últimos tempos se caracterizou por um conjunto de novas identidades que emergiram e estão buscando serem reconhecidas entre elas as mulheres talvez as mais aguerridas tanto mulheres rurais em geral como mulheres indígenas em particular que tem um papel fundamental então acho que primeiro registrar isto isso é muito importante tem programas específicos para elas tem muito debate acadêmico sobre elas muita organização sobre pessoas mulheres no caso da alimentação é particularmente relevante porque se já é reconhecido e tem até alguma cobertura governamental o papel das mulheres como agricultoras como produtora a gente tem que discutir um pouco mais isso tem acontecido um pouco do pessoal da educação da saúde e nutrição é o papel das mulheres na gestão da alimentação da família como responsáveis principais pela partição dos alimentos pela preparo e partição dos alimentos da família e esse papel o papel que se desdobra no sentido educacional etc então eu diria que sim é fundamental que o social tem esse reconhecimento em alguns pontos a gente precisa melhorar certamente tratar melhor sobre o debate da terra eu não sei se eu concordo que o debate da terra é pequeno pelo menos nas universidades eu sei que não é ainda tem felizmente muita pesquisa muito muito debate no âmbito das universidades sobre a questão da terra pode achar que é bom ou ruim mas eu não acho que é pequeno não o que houve aparentemente no conjunto da sociedade é uma certa certo obscurecimento do tema e neste caso essa ideia de sistema alimentar contribuiu muito porque o obscurecimento do tema da terra veio pelo suposto êxito do sistema alimentar brasileiro do grande agronegócio da grande produção então isso subordinou o tema da terra como se terra deixasse uma questão já que temos um modelo muito eficiente que exporta que abastece que é moderno aquelas fotos impressionantes de dez tratores andando um lado a lado do outro etc então isso parece isso contribuiu para obscurecer o debate sobre a importância do tema da terra que persiste segue desistindo uma coisa sim importante que um dos internautas disse é sobre a judicialização isso eu concordo inteiramente a judicialização do debate sobre a terra ela dificulta agora e a gente sabe que é um recurso muito usado por aqueles que contam com os problemas de funcionamento da justiça brasileira em alguns casos com a lentidão às vezes até um tratamento não tão justo assim esses processos de reintegração do imposto são sempre muito complicados agora note que o fenômeno da judicialização ele é mais geral na verdade existe uma judicialização da política pública e isso é grave PA é um exemplo disso os episódios em relação ao PA no Paraná usa-se da distância judicial para levantar supostas irregularidades em programas e promover um debate que é supostamente jurídico legal jurídico quando é na verdade político é uma maneira de você travar programas impedir acho que isso é muito importante no caso da fronteira fronteira de fronteira acho que isso é uma outra questão importante nós temos feito inclusive lá no meu centro muita pesquisa sobre isso com esse olhar regional o internauta falou a partir da terra da questão da terra que ultrapassa as fronteiras eu diria mais não é só uma questão da terra na verdade a questão agrícola e agroalimentar no Coniçu ela é regional ela é supranacional as empresas as corporações os grandes agricultores a sua estratégia é regional sobretudo no sul do Brasil tanto é assim que a própria agricultura familiar já se organiza de maneira muito importante regionalmente talvez uma das experiências mais bem sucedidas que nós temos de cooperação sul-sul com o importante participação da sociedade civil e a REAF que teve um impulso grande a partir do Brasil tanto do governo brasileiro quanto das organizações de agricultores e que tem uma forte incidência sobre as agendas dos países de política pública então isso é um sinal a emergência da REAF é um sinal de que inclusive os agricultores as organizações de agricultores com o apoio de alguns governos perceberam que a questão é regional hoje por exemplo a discussão de estratégia de abastecimento como nós estamos falando agora já não pode ser mais nacional só tem que ser regional então eu sei que o internauta estava preocupado em apontar para a questão dos brasiguaios para esses que vão para Santa Cruz da Serra na Bolívia plantar soja que é um problema grave realmente sem dúvida muito importante mas eu é que estou dizendo que na verdade o fenômeno de ultrapassar a fronteira não é só daí não ele é mais geral a questão dos agrotóxicos é realmente um dos temas centrais do debate sobre alimentação saudável está claro isso como eu disse um tempo atrás o Instituto Nacional do Câncer já denunciou o vínculo direto do agrotóxico com o câncer e o Brasil tem um uso irracional é o campeão mundial e a gente está muito ansioso para que nesse final de ano a presidenta lance o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos que é o PRONARA discutido na Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica a gente está torcendo para que tudo fique pronto para na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional esse programa ser lançado e o Brasil começar um trabalho de redução no uso dia 3 a 6 de novembro acontece a 5ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional em Brasília e uma das medidas que a gente espera sejam anunciadas lá é essa um Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxico a ver estamos trabalhando para que aconteça está tudo mais ou menos pronto para publicar os ministérios em acordo vamos torcer para que dê certo a questão das mulheres também é bem instigante o tema na área rural a gente acompanha no MDS Brasil Sem Miséria quando fez o diagnóstico em 2011 de todos os dados a miséria tinha dois grandes atores centrais as mulheres e as crianças os mais miseráveis eram as mulheres e as crianças e todos os programas nessa área passaram a levar em conta esse aspecto da pobreza tem gênero e tem idade então toda a política de educação focou muito nas crianças e várias políticas nas mulheres próprio Bolsa Família 92% ou 93% do cartão o cartão só não vai para a mulher se não puder ir porque não existe a mulher naquela família ela por algum motivo não está ali então tem que ser algo muito grave para que não seja a mulher titular do cartão não é o homem hoje por exemplo um assentamento da reforma agrária o lote é no nome do homem e da mulher antes era do homem a DAP que é a declaração da prisão do Pronaf para tomar crédito e outras políticas públicas hoje obrigatoriamente no homem e da mulher então todas as políticas começaram a ser balizadas nesse sentido o PA por exemplo tem meta de no mínimo 40% ser mulher e a gente atingiu 41% o ano passado cumprimos a meta que foi acordada na Marcha das Margaridas o programa de cisternas quase 100% do programa de cisternas lá no Nordeste 1 milhão e 200 mil cisternas é para a mulher que se entrega cisterna é 1 milhão e 200 mil mulheres que não carregam mais lata d'água na cabeça então são várias ações que tem esse enfoque de gênero e que permitiram a gente ver essa emergência das mulheres Alessandra que estava aqui no começo uma grande liderança da CONTAG uma organização tipicamente masculina como todas do campo FETRAF MST MPA CNA qualquer uma é masculinizada e hoje você vê uma ascensão das mulheres entre os extrativistas entre os agricultores familiares um movimento muito forte e rico e muito bem-vindo a gente não tem dúvida de que essa campanha pela alimentação saudável no Brasil passa pela mulher pela natureza dela isso é um tema de interesse estratégico da família ela tendo informação ela passa a militar nessa questão então nós estamos muito atentos a isso daí a questão da terra é um tema apaixonante que o Brasil é tem uma história dramática nesse sentido de muita morte de muita tristeza mas também de muita conquista nós conseguimos conquistar o direito à terra para centenas de milhares de brasileiros nos últimos anos felizmente nós conseguimos isso eu acho que tem dois grandes desafios nessa área um é continuar avançando no direito à terra e ao território então nós temos comunidades quilombolas sem o direito ao território comunidades indígenas temos situações gravíssimas como no Mato Grosso do Sul inúmeras situações de acampamentos que persistem então o Brasil ainda tem que resolver o problema do acesso à terra e a segunda eu acho que não é menor é depois de acessar o que faz a gente não pode só assentar uma família só criar uma reserva extrativista só demarcar uma terra indígena nós temos que ter um projeto para aquela área para aquele território para aquela comunidade porque não se esgota a conquista da terra ao contrário a partir da conquista da terra começa uma nova etapa de luta e nós temos que ter a mesma atenção para conquistar a terra com o uso e a viabilização das nossas comunidades que conquistaram a terra porque se você vai numa reserva extrativista hoje é mais fácil você derrubar um pedaço de mato botar dez vaquinhas de leite que no dia seguinte tem três caminhões para buscar o leite mesmo que seja lá no meio da floresta do que você viver da floresta em pé com produtos florestais não madeireiros tentando fazer isso formalmente com plano de manejo etc então e os assentamentos a mesma coisa como que você torna produtivo não esgotou assentar a família nós não concluímos a nossa tarefa o assentamento é para produzir para trabalhar então mas isso não é isso requer política pública porque as pessoas que passam anos às vezes embaixo da lona elas querem trabalhar mas se não tiver ferramenta acesso ao mercado assistência técnica infraestrutura como é que você vai fazer então para mim a questão da terra ela hoje a gente devia olhar com carinho também o que a gente conquistou nós temos centenas de milhares de hectares conquistados centenas de milhares como é que nós estamos avaliando qual que é o debate que a gente faz sobre o que está se produzindo a qualidade de vida as políticas públicas nessas áreas reformadas é tão importante quanto buscar esses que ainda não tiveram o direito eu acho que esse equilíbrio para mim do meu ponto de vista que acompanha essa instituição não atuando diretamente nela nunca foi minha área a questão da reforma agrária diretamente eu vejo que mas eu vejo que falta atenção um pouco aqueles que já estão com o direito à terra assegurado porque eles passam a ser agricultor familiar no dia seguinte aí sim a gente lida com eles porque eles tem que acessar o mercado eles tem que produzir eles tem que se organizar eles tem que aumentar a sua qualidade de vida tem que ter acesso às políticas públicas senão vai vender o lote abandonar o lote ou então vai ser uma favela rural e não é isso que a gente tem exemplos inúmeros de que é possível ser bem diferente nesse sentido a contribuição nesse tema aí passa por esses dois esses dois temas obrigado bom muitíssimo obrigado a todos e todas os internautas que acompanharam o debate já duas horas um pouquinho mais de debate obrigados que estamos aqui na sala os participantes obrigado em particular aos panelistas e queria gostaria e aproveitar esse momento para anunciar a próxima sessão do ciclo de debates para uma agenda democrática para o Brasil rural que a Fundação Friedrich Eber e a Fundação Perseval Branco estamos organizando para o dia 23 de novembro o que nós é a nossa sessão inaugural que lamentavelmente não conseguiu ser a primeira por questões de agenda mas esperamos contar com vocês virá o ministro do ministério de desenvolvimento agrário o ministro Patrus Ananias que vai compor a mesa conosco para fazer o lançamento oficial do ciclo que começou com essa sessão então muitíssimo obrigado a todos e todas e até a próxima sessão